Nós tivemos mais de 70 pessoas inscritas, a gente acredita que ainda chegue muita gente, mas de qualquer forma nós temos que começar, já temos aí 20 minutinhos de choro, né, por conta do trânsito. Então acho que começar agradecendo a presença de vocês, é um prazer muito grande tê-los aqui, aqui é a sala Paulo Freire, esse espaço se chama Sala Paulo Freire. Por meio do e-mail que vocês deixaram aí nas listas de presença, nós vamos contatá-los outras vezes, convidando para outras atividades e a gente espera estar juntos aí muitas outras vezes. Então nós vamos dar início a uma atividade expandida do Fórum Social Mundial da Tunísia e contamos, gostaria de agradecer, dar um agradecimento especial aos nossos debatedores aí que vão participar aqui em São Paulo. Então a Raquel Treiber, uma educadora ambiental que cumpriu aí com um papel bastante importante na construção de políticas públicas de educação ambiental no Brasil, o professor Roberto da Silva, da Faculdade de Educação da USP, o professor Gadotti, que acho que vocês já conhecem, né, aqui do Instituto Paulo Freire, e o Antônio Martins, que é do site Outras Palavras. Então, nós teremos aqui, vou explicar para vocês como é que vai acontecer essa nossa atividade aqui hoje. Então, temos duas atividades do Instituto Paulo Freire que estão acontecendo na Tunísia. Duas atividades, uma do MOVA, que é MOVA Brasil e Educação e Direitos Humanos, e a outra que se chama Educação que Precisamos para o Mundo que Queremos, que é uma atividade inscrita pela Secretaria Executiva do Fórum Mundial de Educação, da qual o Instituto Paulo Freire faz parte. Essa atividade aqui é uma expandida, o objetivo das expandidas que estão acontecendo em várias partes do mundo é justamente ampliar essa discussão que acontece no Fórum Social Mundial. Muita gente gostaria de estar lá participando, vivendo aquela experiência, mas, por razões que eu não preciso dizer, não conseguem estar lá. Então, essas atividades, como é que nós estamos vivendo aqui, possibilitam ampliar essa discussão, fazer com que as pessoas possam se sentir também participando um pouco do fórum. E, nessa perspectiva, já falando como é que nós vamos desenvolver as atividades, são alguns blocos, e um deles, depois desse primeiro momento, nós captamos imagens na marcha do fórum, na Tunísia, ontem, antes de ontem, foram colhidos depoimentos de pessoas que estão lá vivendo o fórum, de vários lugares, da África, da Palestina, enfim, conseguimos traduzir isso, com a ajuda do Luth, que passou para o francês, e de um colega aqui do IPS que fala árabe, o que é uma coisa difícil, e conseguimos traduzir e vamos compartilhar com vocês, então acho que isso vai fazer com que a gente se sinta um pouco mais presente no fórum. Então, vamos ter esse momento de contextualização, na sequência, a partir das 10 horas, os participantes dessas duas mesas lá da Tunísia estarão conectados conosco, se tudo der certo, né, vamos torcer para que sim, e na sequência, depois que eles contarem um pouco para a gente como é que estão acontecendo essas discussões lá, então cada um dos debatedores terá uma fala de 5, no máximo 10 minutinhos, mais na perspectiva de provocar o debate, né, com vocês e com os 5 polos do MOVA que participam à distância, nós temos aí, não estão todos conectados ainda, mas tentando se conectar e a gente espera que consigam, teremos os polos do Amazonas, Sergipe, Alagoas, Bahia e Rio Grande do Norte, tá, participando conosco o tempo inteiro, com voz e imagem, né, podendo também fazer as intervenções que a gente espera que aconteçam. Então, depois disso, depois da fala dos debatedores aqui presentes, a gente abre então para a discussão, tá bom? Bom, antes de passar a palavra para o professor Gadotti, que vai falar um pouco para a gente sobre o momento em que vive hoje o Fórum Social Mundial, né, contextualizar um pouquinho o que está acontecendo lá, quais as discussões que estão acontecendo lá, acho que talvez fosse importante a gente situar um pouquinho, um pouco, falar um pouco sobre o momento, qual a importância de um Fórum Social Mundial acontecendo na Tunísia, né, que país é esse, qual é a história, por que é tão importante a gente estar lá hoje. Então, a Tunísia, ela foi, em 59, ela deixou de ser colônia francesa, e de lá para cá, de 56, ela deixou de ser colônia francesa, e de 59 até 2011, quando teve a Primavera Árabe, né, foram 52 anos de ditadura. Nesse período, eles tiveram dois ditadores apenas, um com 23 anos e o outro, o restante. Então, é um país que a sociedade civil é uma coisa muito recente, a organização da sociedade civil é uma coisa muito nova, muito recente. Em 2007, a coisa começou a se aquecer enquanto revolta contra a ditadura, e eles tiveram, a própria Anistia Internacional denunciou coisas que, assim, assédio contra jornalistas e dissidentes, censura de livros, utilização de filtros especiais para páginas eletrônicas com conteúdo crítico ao governo. Então, assim, muito recentemente, uma situação bastante absurda. E em dezembro de 2010, é um país que ele tem 10 milhões de habitantes, 167% na zona urbana. Tem um terço do país analfabeto, um terço do país analfabeto. Não existe escola pública. Um? Opa! Fui eu mesma que repeti ali. Um terço do país de analfabeto. São 3 milhões de analfabetos e não existe escola pública na cidade, no país. Não existe nenhuma escola, não existe rede pública de ensino. Então, é uma situação bastante delicada e que precisa, sim, do olhar do mundo. Em dezembro de 2010, então, um ambulante de 26 anos, impedido de vender frutas no centro da cidade, acaba ateando fogo ao próprio corpo. Essa imagem chocou todo mundo, acredito que muitos de vocês lembrem dessa cena. Isso gerou uma mobilização por conta do desemprego que existia no lugar, desemprego, da miséria. E aí, a coisa foi tomando força e acabou virando um grande movimento contra a situação política que existia no lugar. E a flor, o símbolo da Tunísia é o jasmin. Então, a primavera árabe começa com a revolução do jasmin, que acaba se contagiando, na verdade, outros lugares. E agora, recentemente, eu vou pedir, Luiz, Luiz, você pode colocar aquela reportagenzinha? Vou passar para vocês, são dois minutos. Agora, no início de fevereiro, foi morto, assassinado, um líder da oposição ao governo, que ainda é um governo islamita. Apesar de ter, mesmo depois da revolução, passou a ocupar o poder, uma ala mais moderada do governo, mas ainda do governo islamita. E são dois minutinhos de uma reportagem, agora do início de fevereiro, para a gente entrar um pouco no clima da Tunísia. E, por favor, enfim. O que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? O 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 que é isso? Nós queremos nos transformar num movimento de movimentos. Isso sempre foi combatido no sentido em que seria retirar a autonomia dos movimentos, como se o movimento dos movimentos fosse superior aos movimentos. Nós não queremos que a diversidade de lutas seja unificada por uma bandeira única ou dois. Por isso, nós não tiramos um documento final de cada fórum. Desde o primeiro, não existe um documento final do Fórum Social Mundial, uma declaração final. Mas nós temos o quê? Nós temos plataformas de cada movimento. Então, respeitamos a autonomia dos movimentos. E isso que é importante. Os movimentos é que fazem a história. Não é o Fórum Social Mundial que faz a história. O Fórum Social Mundial é um bem comum da humanidade no sentido em que ele é um pouco o espaço e o movimento. Agora, está se valorizando mais o movimento. Mas era apenas um espaço. Vimos que o espaço sozinho não avançava. Então, agora, surge a proposta do Chico, que eu acho que tem sentido, embora acho que vai ter que ser aperfeiçoada, de que se fortaleça o movimento, os movimentos auto-organizados. Então, como esse? Isso aqui é um graf, digamos, um grupo de apoio, de reflexão e apoio ao Fórum Social Mundial. Que muitos grafis se multipliquem e que esses grafis acabem se constituindo numa rede. Então, o fórum seria uma nova rede, com um novo sentido de rede. Cada nó seria um desses grafis. Mais ou menos, eu estou traduzindo um pouco a discussão. Provavelmente, avançará muito mais hoje e amanhã, lá em Túneis. Avançará muito e poderá ser até mudada essa proposta. Mas o que há um certo apoio é que mudemos a estrutura para valorizar mais o movimento. E que seja extinto aí o Conselho Internacional, dentro de um prazo. Ou seja, nós fazemos parte aqui do Conselho, do CI. Extingui-lo não significa nada, porque, na verdade, uma das únicas atividades desse Conselho era apoiar a próxima reunião do fórum. E era apoiar ou referendar, já que o comitê organizador de cada fórum é um comitê que se auto-organiza em função da realização de uma das suas temáticas. Aqui nós temos 11 temáticas nesse fórum de Túneis. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas, na minha visão, nós vamos ganhar com essa reunião de pessoas e não de instituições. Porque o CI são instituições. Pessoas por afinidade. Por afinidade. Temática ou afinidade de lutas. Deixar o caos, a teoria do caos e a prática do caos, na prática, funcionar. Que é, a gente se reúne e se organiza por afinidade mesmo, de pessoas, né? E as instituições apoiando esses grupos de pessoas. Isso coloca certos problemas. Um deles eu venho debatendo desde 2001, quando nós criamos o comitê de solidariedade. Porque isso fortalece os que já estão mais organizados. Os que têm mais poder de comprar uma passagem para o Patunes, por exemplo, né? Muitos gostariam de ir e não podem. E isso não pode acontecer. Eu acho que a gente precisa não fortalecer a divisão dentro do fórum social, mesmo entre grupos mais poderosos, que têm mais poder de participação, né, Antônio? Isso é a nossa luta desde lá atrás, né? Para permitir a todos que possam participar. Os grafes, vai ter grafes mais fortes, mais fracos e tudo isso também. Então, essa é uma questão que fica colocada para a estrutura do fórum daqui para frente. Eu vou ler, até para mim também, para nós todos, nos colocarmos, ler quais são os eixos. Que é isso que nos une. Quais são os 11 eixos? E o último, eu falei dele agora, que o décimo é o futuro do Fórum Social Mundial. Só colocando algumas questões. Quais são os outros? São teses também, no fundo, e é importante a gente ter clareza disso. Um, este é aprofundamento dos processos revolucionários e de descolonização no Sul e no Norte. Segundo, é por um mundo sem hegemonias e dominações imperialistas. O terceiro, é pela construção de novos universalismos. O quarto, é por uma sociedade humana fundada nos princípios e valores da dignidade, diversidade, justiça e igualdade entre todos os seres humanos. O nosso tema está dentro desse quarto eixo. Pela liberdade, circulação e estabelecimento de todos e todas. Por justiça cognitiva. Pela construção dos processos democráticos de integração e de união dos povos. Por um mundo em paz, em que não existe a guerra como instrumento de dominação econômica, política e cultural. Por um mundo democrático, pela construção de alternativas ao capitalismo e à globalização neoliberal. Eu disse que o nosso, na verdade, o nosso tema aqui, eu vou comentar, então, o segundo ponto, rapidamente. O nosso tema, há aqui muitos educadores ambientais, alguns desde 1992, quando elaboramos o tratado de educação ambiental. E a ideia da educação e justiça socioambiental, o tema, é que nós avançamos na educação ambiental desde 2002. O tratado foi o grande guia desses últimos 92. 1992, avançamos muito, mas eu diria que avançamos no nosso campo da educação ambiental e avançamos também no fato de todos os movimentos sociais e populares assumirem a causa ambiental. Então, é intertemática hoje a educação ambiental e a questão ambiental. A gente está colocando a ideia da justiça porque é justiça socioambiental, porque nós temos que realçar no ambientalismo a questão da justiça. Realçar, eu diria, politizar o ambientalismo, politizar a educação ambiental. É uma pena, porque estamos celebrando 50 anos de Angicos, na semana que vem completa, dia 2, esses 50 anos da primeira turma que foi formada por Paulo Freire lá em Angicos, no Rio Grande do Norte, em que ele insistia que alfabetizar e politizar são duas coisas que devem caminhar juntos. E nós perdemos muito dessa força da politização, não significa partidarização, muito pelo contrário, mas é a ideia de que país queremos, que educação queremos e quem responde é a política. É a política, não é a pedagogia, não é... quem responde é a política. E num Fórum Social Mundial que discute esse tema, nós temos que colocar claramente essa ideia de que está no tratado. O tratado é um tratado em que coloca claramente a questão política, portanto, da justiça, que favorece essa dimensão política da própria educação ambiental. Então, isso acho que nós caminhamos, mas é muito relevante discutir essa questão hoje da justiça social e ambiental, para poder tornar a nossa educação ambiental mais fortalecida no que se refere, particularmente o seu projeto de sociedade, porque senão fica passagem por trilhas no campo, uma horta sustentável na escola, são atividades extraordinárias e importantíssimas, tudo isso é importantíssimo. Mas não podemos perder de vista o grande projeto de sociedade que a educação ambiental traz. E, além disso, a justiça social, socioambiental, ela é agregadora, tanto assim é que o número grande, por uma pequena convocação, está aqui presente hoje. E eu acho que nós devemos continuar. A luta não termina aqui. Eu acho que nós devemos, de vez em quando, eu não sei se temos pernas para isso, mas a cheira, todos estão aqui, a minha proposta final é que continuemos esses debates, essa reflexão, pode ser aqui mesmo, pode ser em outro lugar. E nós constituamos realmente um grupo de apoio, de reflexão e apoio ao Fórum Social Mundial. Dentro dessa nova lógica, teremos mais espaço, essa nova estrutura. E aí está o Fórum Mundial de Educação também, que é a proposta do Fórum Social Mundial, de que a gente faça isso. E a proposta do Fórum, nesse momento, Fórum Mundial de Educação, dentro do quadro do contexto do Fórum Social Mundial, é que façamos esse levantamento da força que temos, assim como na área da economia se trabalha por biomas, como o Ignacy Sachs está propondo, que nós tratemos, façamos essa cartografia, esse mapeamento da força que temos nesse tema. E nós nos comuniquemos, aproveitando, sobretudo, os meios que nos colocam à disposição as novas tecnologias. Desculpe se me prolonguei, mas eu já me dou por vez, já fiz a minha fala, que seria para depois, tá? Então já está feita. Agora só fico como debatedor. Obrigado. Obrigada, professor. Então, acho que essa fala final aí do professor Gadotti, também reforça aquilo que eu havia falado antes, de que nós voltaremos a entrar em contato com vocês, pelos e-mails que estão nas listas de presença. Existe um Fórum Mundial de Educação planejado para o início de 2014, no Rio Grande do Sul, e certamente nós vamos voltar a conversar com vocês até lá. Bom, nesse momento, então, nós vamos compartilhar com vocês aquelas imagens que eu falei que foram captadas nas ruas de Túnez essa semana. A ideia, preparando esse material ontem, junto com a equipe da comunicação, da TI, enfim, a riqueza dos depoimentos nos tocou bastante, o que surgiu nas falas. Então, inicialmente nós havíamos pensado em que esse momento fosse mais para contextualizar, para fazer com que todo mundo aqui pudesse sentir um pouquinho na Tunísia, mas eu peço para que vocês talvez anotem ou prestem bastante atenção nas falas, porque certamente elas vão também ser insumo, ser alimentar aqui nossas discussões depois, tá bom? Dá para passar, pessoal? Dá para passar, pessoal? Dá para passar, pessoal? ... Mas nós queremos um novo mundo, porque nós somos todos. Obrigado, Senhor! A gente não sabe que está ali, não sabe o que está ali, o que está ali, o que é o que é a gente, é o que é o que é o que é a gente. Obrigado. 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 Então, parabéns para a equipe da comunicação, o Baena especialmente, cadê o Baena? Ficou até 11 horas da noite ontem, porque as imagens chegaram já no final da tarde, e esses voluntários, que apareceu a foto no final, acho que é importante também colocar isso, foi na verdade algo que não aconteceu em Dakar, não sei se aconteceu em fóruns anteriores, mas na Tunísia a juventude se colocou à disposição para ajudar, tanto nos testes de conexão, como na captação desses depoimentos. Então, a juventude saiu para a rua, recebeu, a equipe do IPF que chegou lá foi acolhida por já voluntários que nós havíamos feito contato por Skype, por e-mail, telefone, enfim, antes. Então, eles já foram acolhidos por esses três voluntários que conseguiram situar a equipe do IPF lá, e muitos deles saíram também fazendo esses depoimentos. Então, é uma ação aí com muitas mãos e com muita energia, muita gente somando forças. Eu não sei se depois do que a gente ouviu aqui, alguém quer fazer algum comentário, quer colocar alguma coisa? Alguma coisa que chamou mais atenção nessa fala? Me emociona muito, você acabou de dizer uma coisa que mexe demais comigo, como educadora, como mulher, como mãe, como ativista. Então, me emociona muito ver a juventude envolvida nessas questões, porque eu acho que cada vez mais... Anteontem eu estava num evento lá no Instituto Guê, porque a gente falou isso, o quanto a sociedade não aceita mais o que está posto. Isso é de cada um, é dos coletivos e está claro ali nas entrevistas, né, que não dá mais. Que esse tempo, ele já é da consciência de cada um que já passou, não dá mais. Então, existe um movimento em cada indivíduo e um dos rapazes ali disse, né, a gente não quer mais o que está aí. E as pessoas que vão para lá, elas representam sim ideias e possibilidades. E quando você fala da juventude, eu que trabalho muito com essa coisa dos diálogos intergeracionais já há algum tempo, eu vejo o quanto eles querem ter voz na sociedade e que eles não estão procurando os grandes movimentos, o professor falou agora há pouco isso. Eles estão num movimento quase que autônomo, sem participar de grandes conglomerados, fazendo acontecer no cotidiano. E ali nas entrevistas, e eu me emocionei muito de ver as pessoas, aquele primeiro quando ele disse, que a África faz parte do mundo, a África está aqui presente. É muito legal, eu gosto muito de conglomerados, assim, de ativismo. É legal quando a pessoa vai no evento desse e fala, pô, sou cidadão planetária, não tenho um limite da minha cidade, do meu estado, do meu país, sou do mundo. E isso é legal, porque volta para as bases depois, muito mais forte e mais comprometida ainda. Obrigada, porque foi emocionante. Eu ainda estou aqui, enxugando. Obrigada. Mais alguém, gente, gostaria de falar? Não? Vai começar depois, não? É só para... A partir do que vocês falaram, você e o professor Gadotti, eu acho que o fórum representou uma transição, e talvez possa continuar representando uma transição, que é justamente das antigas formas de organização e de luta pela transformação social que houve no século XIX e no século XX, por uma nova forma marcada pela autonomia, pela diversidade, por uma ideia de política que não é mais apenas a ideia da representação, a gente votar em alguém para fazer os nossos desejos, mas é a gente fazer cotidianamente. O fórum teve uma importância muito grande, porque as velhas formas do que a gente pode chamar de esquerda estavam em crise no final do século passado. Era o período do auge do neoliberalismo, do auge da ideia de que os mercados devem governar a sociedade, de que qualquer tentativa de construir sociedades de forma consciente, por mecanismos de regulação, de autorregulação coletiva, significava atraso, significava autoritarismo. Era o mundo da supremacia dos mercados. E havia, é o mundo do declínio da esquerda institucional, do fim da União Soviética, do declínio da social-democracia, que passou a cumprir também as ideias neoliberais. Então, praticamente, não existia mais, no cenário da política internacional, um imaginário de esquerda. E, por baixo, iam surgindo, se insinuando, milhares, milhões de iniciativas de autonomia, mas elas não se reconheciam. Então, a grandeza do fórum foi, não sei quem esteve aqui nos primeiros fóruns, a coisa mais interessante, talvez, não fosse nem as reuniões, mas era o burburinho dos encontros nos corredores, onde as pessoas percebiam que aquela ação que elas realizavam, muitas vezes, de forma localizada, milhões de outras pessoas estavam realizando. Então, foi um auto-reconhecimento extremamente energizante. Existimos, somos, não estamos mais localizados, simplesmente. Aquilo que a gente faz tem dimensão internacional. O fórum foi crescendo. 15 mil no primeiro, em 2005, quando teve a quinta edição aqui no Brasil, tinha mais de 100 mil pessoas. O fórum era na PUC, teve ir para a rua em Porto Alegre, em tendas. E eu me lembro que a gente viveu, naquela época, aqui no Instituto, inclusive, Gadotti escreveu um livro a respeito. Eu escrevi um prefácio para esse livro, a gente discutia os impasses e o como ir além daquilo, porque também não adianta você reunir uma vez por ano e depois o ano seguinte, e depois o ano seguinte, mas o que muda nesse meio de tempo? O capital se reorganiza muito facilmente. Ele fala, ele tem o controle do mundo 361 dias por ano, que o fórum só... Então, era a quarta-feira de cinzas, o último dia do fórum, a gente brincava, é a quarta-feira de cinzas, o carnaval só no ano que vem. E eu lembro que a gente discutia duas coisas essenciais, que o fórum tinha que cumprir e que, no meu modo de ver, ainda não cumpriu. Um era o desafio da comunicação. A grande novidade dos fóruns era colocar milhares de pessoas em conjunto, fisicamente. A gente está falando de um tempo que parece a pré-história, são 13 anos atrás. Não existia internet, mas não existia blogs, não existia Twitter, não existia Facebook. A internet era muito diferente do que é hoje. Hoje, muito disso que é feito no fórum, não precisa mais do fórum. Pode ser feito a qualquer momento, sem uma passagem internacional, que além de custar caro, destrói um pouco mais o planeta. Então, aquilo que era uma grande novidade, passou a ser cotidiano. Esses movimentos, a própria Revolução Tunisiana, a Revolução Egípcia, ou os movimentos que se comunicam cotidianamente hoje, eles não esperam o fórum. Por isso, para a juventude, o fórum significa muito menos hoje. Porque não tem mais necessidade de esperar um ano para se reunir fazendo um voo intercontinental. Então, o fórum precisava e precisa ainda criar espelhos comunicativos, criar mecanismos mais orgânicos, que não seja simplesmente o Twitter ou o Facebook, ou que, inclusive, aproveitem esses instrumentos, mas que estabeleçam diálogo permanente. E o segundo era o desafio do aprofundamento. Tem coisas que não dá para fazer por Twitter, para fazer por Facebook. Por exemplo, elaborar, formular alternativas concretas para o problema do aquecimento global, exige reflexão, exige gente trabalhando em todo o mundo, articuladamente, pensando, debatendo, conhecendo a realidade, apresentando propostas, transformando essas propostas em conjunto. Então, era o desafio dos think tanks, que a gente falava, dos grupos de reflexão que fossem formados em torno de grandes questões e que ajudassem a aprofundar para que, num momento de cinco dias do fórum, fosse o momento da exposição daquilo. E não o momento onde tudo começa e acaba. E esse desafio ainda não foi realizado pelo fórum. Esses dois desafios, no meu modo de ver, o fórum está devendo. Só para terminar, eu acho que a solução que está sendo proposta é distinguir o Conselho Internacional do fórum é empurrar a sujeira para baixo do tapete. Porque não resolve. A gente tem que encontrar as formas de resolver os desafios que não estão resolvidos ainda. Se você tirar o Conselho Internacional e não colocar nada no lugar, não criar alternativa nenhuma, é uma forma que eu chamo de escapismo. Eu acho que você constata o problema, mas não cria meios para resolver. Está ótimo, Antônio. A gente continua essa discussão daqui a pouquinho, porque nesse momento, então, enfrentando o desafio da conexão que o Antônio acaba de colocar, a gente vai tentar fazer conexão, então, com quem está lá na Tunísia. Vamos ver quem vai falar conosco agora. Vamos ver quem vai falar conosco agora. A expectativa... Eles estão lá já no local onde foi agendada a atividade, o teleencontro, que eles chamam. Então, as pessoas que vão dialogar conosco já estão lá, aguardando serem chamadas. Então, é isso que está sendo feito nesse momento. Já estão lá. Olha lá. Padilha. Estão nos ouvindo. Estão nos ouvindo. Sheila nos ouvindo. Sim, estamos ouvindo. Tudo bem, Ivan? Tudo. Tudo. Que tal uma rodada de apresentação, hein? Olha lá, todo mundo. Olha. Oi, Angela. Vocês não querem fazer uma rodada de apresentação? Conseguir identificar quem são todos? Estamos aqui na Tunísia. Nós estamos aqui na sala da Faculdade de Geologia. Mais ou menos em 20 pessoas para fazermos a atividade expandida. Nós temos representantes do MOVA Brasil e também da mesa do Fórum Mundial de Educação. Vamos começar agora passando a palavra para a Mara, que vai coordenar as falas do MOVA. e em seguida nós vamos também discutir sobre a mesa que faremos ainda hoje à tarde referente ao Fórum Mundial de Educação. Então a Mara vai passando a palavra e se estiver tudo bem, vamos conversando e dialogando. Bom dia aí no Brasil, né? Boa tarde aqui na Tunísia. Fizemos uma atividade hoje de manhã. Fizemos uma atividade hoje de manhã. Ivan, possivelmente a conexão do microfone na câmera, Ivan. Quando movimenta a câmera, faz... Aí. Você nos ouve agora? Sim, perfeito. Agora sim. Nos ouve? É, agora sim. A câmera está ok? Mas é estranha porque está aparecendo a nossa máquina. A nossa máquina. Estão ouvindo agora? Sim, perfeitamente. Agora sim. Bom dia para vocês, que aqui é boa tarde. Nós tivemos hoje de manhã uma atividade do Novo Brasil que contou com a presença da Petrobras, da Fundação dos Petroleiros e também do Instituto Paulo Freire. Algumas pessoas que estiveram na atividade vão falar sobre as suas impressões a respeito dela. Eu, particularmente, fiquei muito feliz. O professor Gadotti foi uma atividade maravilhosa, muito significativa, que tinha bastante gente participando, pessoas da Tunísia, um rapaz da França, pessoas aqui da cidade e de outros países também. Então, foi um diálogo rico e que eu acho que ajudou a divulgar ainda mais o nosso projeto, que é um sucesso. O depoimento do Armando Trípode da Petrobras também foi muito importante, que enfatizou o quanto o Novo Brasil tem sido decisivo com a Petrobras no desenvolvimento das suas ações de responsabilidade social. Eu vou chamar a Lorezão, que também temos observações a respeito da nossa atividade, para poder passar um pouco da sua impressão a respeito. Professor, beijo, beijo para todo mundo aí no Brasil. Estou com saudade dessa terra, muito boa. Beijo para você também, obrigada. Vamos lá? Boa tarde a todos e todas, companheiros e companheiras aí no Brasil. Gostaria de saudar, em nome do professor e mestre Gadotti, que se encontra aí. E também, ralar, ralar. Que aqui a gente aprende um pouco da cultura também. Bom, assim como o Mara falou, mencionando anteriormente, nós que participamos dessa sala, desse evento, foi assim, momentos gratificantes, principalmente, algo que a gente tinha em mente que poderia vir à tona e que, de fato, consolidou. Quando algumas companheiras que estavam lá participando também da área de educação, aqui da Tunísia, elas manifestaram, externaram a falta da democracia e da inserção das mulheres dentro da sociedade. E que isso seria, de fato, importante. Um projeto que chamou a atenção, inclusive, uma que estava ali, inclusive mencionou um livro do Paulo Freire, que ela fez a leitura, que chamou a atenção dela, e que ela estava naquela sala justamente porque ela tinha interesse e, em avançado, dúvidas que ela leu no livro, enfim, porém, que não poderiam esclarecer ali. Outro ponto também que chamou a atenção foi a questão da importância que ela utilizou, uma das pessoas, da capacitação das pessoas para que pudessem fazer esse desenvolvimento aqui no país. Com o fato também que, enfim, foram dois momentos que eu, pelo menos, não me atentei para isso. A falta da possibilidade, a dificuldade da democracia que se tem aqui, isso a gente vê inclusive na rua, muitos homens mais na rua andando somente à noite do que mulheres, e a gente sabe que isso daí, de uma certa forma, interfere na vida, no dia a dia, principalmente na educação. Então, acho que é um projeto, eles realmente demonstraram esse interesse. aqui já está mostrando, acabou, viu, pessoal? Mas, assim, só concluindo. Então, acho que os companheiros que vão me anteceder aqui também vão poder continuar da melhor forma, ok? Mas são esses dois pontos que eu queria passar para vocês aí que me chamou a atenção. A gente vai ter um forte abraço a todos e ralá, ralá! Ralá, ralá! Oi, gente, boa tarde para a gente, né? Bom dia para vocês. Eu sou a Lizete, eu estou enquanto coordenadora do Paulo Sergipe, e estou tendo a oportunidade de aprender bastante aqui. E a mesa foi muito boa, muito bacana, porque, além de eles estarem curiosos, perguntando sobre o processo metodológico, querendo entender como é que se dá o processo do estudo da realidade para as práticas pedagógicas, a gente vai ter a vontade e, ao mesmo tempo, angústia de aplicação em uma sociedade que não prioriza a questão da demopracia. Então, é um grande desafio. A gente colocou para o grupo como reflexão. E aí, também, na compreensão de que há uma possibilidade de mudança a partir da própria mudança da gente que vem da postura de educadores lá, e que eles, mesmo, relataram que não mantém um diálogo horizontal. Então, foi bacana essa ideia, essa semente que a gente está plantando. Então, os outros companheiros foram complementando as falas, nos sentidos de desenvolvimento educacional, da responsabilidade social que alguns projetos têm, a exemplo da Petrobras, e, aí, a FUP também se inserindo nesse processo e como é que se desenvolve a experiência do morro. Foi dito um pouquinho isso, enfatizando a questão de gênero. Então, foi uma experiência e está sendo muito boa, muito bacana. E a ideia é que a gente possa, quem sabe, em outros momentos, garantir intercâmbio. A gente não se tem de projeto mesmo, ou de instituição, fazer um aponto com essas pessoas que demonstram interesse de aplicar aqui. É isso. Bom, obrigado pelas falas lindas. Nós já tínhamos visto imagens da marcha e ficamos impressionados com as temáticas, inclusive abordadas, essa questão que vocês abordam da democracia, a questão das mulheres, a questão da liberdade. São questões contundentes aí que aparecem, que apareceram na marcha de ontem e que a equipe do IPF fez uma síntese. Então, estamos irmanados nesse convívio Brasil-Tunísia. Vocês estão aqui e nós estamos lá. Obrigado. Boa tarde a todos os nossos companheiros aí do Brasil e aos nossos companheiros aqui presentes. A gente queria só fazer um breve relato em relação a essa experiência dos tunisianos aqui e a gente nota o quanto eles estão vivendo de um momento que talvez a gente tenha vivido há algum tempo atrás, na época em que a gente rompeu o período da leitatura. Então, eles estão ainda se acostumando, se adaptando a essa nova realidade, que é conviver. Seria mais ou menos um período parecido também ao período da libertação da escravidão, que os escravos ainda se sentiam culturalmente escravizados. E aí, isso é uma experiência interessante a gente vivenciar aqui, porque a todo instante... E aí, uma experiência também bacana é a gente ver que algumas outras estruturas de dominação começam a preencher esse espaço que foi, digamos assim, deixado com a questão do rompimento da ditadura. É muito bacana a gente vivenciar essa experiência. Existem alguns outros movimentos aqui sendo construídos, ocupando esses espaços que ainda não são preenchidos pelo movimento popular. E aí, acredito que a questão da educação é fundamental nesse processo de emancipação e de construção de uma nova realidade, de uma nova mentalidade e até, certo, de liberdade. Muito bem. Boa tarde. E para todos que estão aqui comigo. Bom dia, para vocês do Brasil. Eu quero passar a vocês a energia que estamos sentindo aqui na Tunísia. vocês que já vivenciaram vários fóruns, estou vendo aqui na imagem, a Raquel Traiber, o Roberto da Silva, a Gadotti, o Antônio Martins, a Sheila. Nós estamos vivendo aqui o que nós chamamos de multiculturalismo, participante, crítico. A energia está muito boa, gente. Nós temos aqui pessoas de todas as partes do mundo. Nós temos muitas verduras trabalhando e retrata, de fato, a história deste país onde se deu o início de uma velha área, onde começou esse movimento democrático, radical, contra a ditadura, e também com essa experiência recente deles, nos ensinando as suas histórias, as suas experiências, as suas culturas. Então, está muito bonito, está muito energético, as temáticas diversificadas. Tivemos hoje de manhã o trabalho do Mova, que foi uma mesa muito rica, e teremos à tarde a mesa do Fórum de Educação. Nessa mesa, nós vamos discutir a educação que precisamos para o mundo de queremos. Que educação é essa? É a educação que afirma direitos, a afirmação da dignidade humana. E que dignidade é essa que eu estou falando. É a dignidade que nega a injustiça, que nega a globalização, que fala de planetaridade, que fala na capacidade de nós termos sonhados cada vez mais, realizados a partir da experiência conjunta, colaborativa, fraterna, crítica, política, mudar o mundo que nós queremos. Então, nós sabemos que a influência e a esforumidência aqui é muito forte, a busca do petróleo, da riqueza, tem efeito do consumo e da produção é um artigo dos povos. Nós queremos, então, a liberdade, queremos a educação que contribua para a cidadania, para detalhar, essa educação que, de fato, mexe com a sensibilidade, mexe com a modificação do ser humano, mexe com a energia da juventude, a educação que, de fato, promove mudança. Então, essa energia está muito boa aqui. Nós temos aqui uma juventude maravilhosa que está nos ajudando, inclusive, a fazer esse intercâmbio pela internet. O Ivan queria, inclusive, apresentar, antes de passar a fala com o pai, o Albert, que vai a nossa mesa hoje à tarde, o Ivan quer apresentar uma das estagiárias que representam o grupo aqui de jovens e também tem essa militância política que fortalece o fórum. Ivan, por favor. Ivan, antes de você falar, eu quero usar essa temática da energia que a gente queria ir ao Brasil. A gente aqui, a gente só conseguiu chegar até aqui porque tem uma equipe, não é nota 10, é nota 1 bilhão, eu acho, que ajuda a gente em todos os momentos. Eles estão conosco da hora que a gente chega a, quando eu tenho uma universidade, até a hora que a gente vai a gente desde o do táxi para o hotel e ainda tem que ligar para discutir com o bem lá, porque parece, eles parecem com nossas mães e nossos pais aqui. nós temos aqui o Flávio, o Flávio, o Flávio, o Flávio, a Irmã de Fatala, o Flávio, o Flávio, o Flávio, temos a Irmã e a Oren também, que é sensacional, temos o Akrim também que tem ajudado bastante a gente, inclusive para... e assim, a gente gostaria de convidar a Irmã de Fatala para fazer... para ela para me relar sobre a experiência conosco e também sobre ela ter participado da atividade de novo essa manhã. do Flávio, o Flávio, o Flávio, eu sou Fathala Imeem, eu sou estudante aqui em Inglateria Informática, então eu sou voluntária e eu sou muito feliz porque para a primeira vez que o Flávio é aqui, eu sou muito feliz porque o Flávio é muito importante é muito importante para assurer a equidade e tudo é muito importante para comunicar com pessoas de vários países e aprender de suas experiências e também de suas experiências que você é o primeiro que você fez o Flávio em você então eu insisto sobre sobre educação das mulheres e sobre crianças porque eu vejo que é educação é a clé para todos esses problemas que estão lá e eu vejo também que não só é educação é o mais importante é o saber viver e o saber fazer é que é que é estudar e é é é é Entenderam tudo, não é? A Emenda é estudante. Ela estuda Engenharia da Computação. Ela está muito orgulosa de fazer parte de ser turiziana. Porque o fórum está sendo aqui esse ano. De poder interagir com gente de mais de 135 países, para ela isso é orguloso. Aprendendo todas as experiências que são trazidas para cá. Principalmente a experiência do Brasil, porque é um país que fez o primeiro fórum social mundial. A Educação, ela acha que é uma língua universal, que é a chave do desenvolvimento. Então, nós devemos começar com os filhos e as mulheres, em todo lugar. Para mim, não é a educação que é a mais importante, é o savoir-faire. É mais importante que ter um diploma. Que é mais importante do que ter um diploma formal. É você saber fazer as coisas, você ter realmente o conhecimento e o desenvolvimento. E ela acha que isso tem que começar desde criança, principalmente no país dela, que é onde a situação é um pouco diferente da nossa. A realidade é um pouco diferente com relação às crianças e às mulheres. Porque aqui, ainda, a gente sente que a sociedade deixa as mulheres em uma posição um pouco desconfortável em uma situação. Ela espera que o país todo siga sempre em um caminho de paz. com a sociedade. E é isso aí. Aplausos. 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 Obrigado. Olá, Sheila, olá, Moacir, olá a todas, olá a todos os que estáis aí. Simplemente quero falar das atividades que como Foro Mundial de Educação vamos a realizar, ou já hemos realizado e vamos a continuar realizando neste foro. Bom, sabéis que esta tarde vamos a trabalhar o tema que começamos no Rio+, que é o documento a educação que necesitamos para o mundo que queremos e que vamos a trabalhar desde diferentes perspectivas, das perspectivas de aprofundir o documento e também das perspectivas de buscar novas estratégias de luta e coordenar redes. Isso começamos no outro dia com ONTE, com o Grupo de Trabalho Internacional, em que participamos também como FME, e depois trabalharemos com o Grupo RGRAP no tema das cartografias. Finalmente, tendremos uma Assembleia de Convergência, em que participaremos todas e todos os que estamos em educação neste foro. Simplesmente não é isso, é esse tratado de quando tendremos a atividade que organizamos conjuntamente as organizações que estamos no FME, como o Instituto Paulo Fuerre, ou o Sindicato Estes, e posteriormente comunicaremos todos, estamos muito optimistas de tudo o que vamos alcançar. Um saludo, saudades, e um saludo para todas e todos. Tchau. 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 Olá, bom dia. Bom dia aí, boa tarde aqui. Também quero falar da alegria, da energia, que é poder compartilhar aqui e com vocês este encontro. Ver Roberto, Raquel, Gadotti, Sheila, Antônio Martins aí conosco, e todas essas pessoas que a gente não consegue identificar, mas que a gente está vendo que esse momento está sendo compartilhado com outras pessoas. Então a gente se encharca dessa energia e ela é vital para que tenhamos força para continuar a luta que nos une. Muitas palavras, muitas reflexões e dentre as palavras que a gente ouve, eu destaco três, que são liberdade, democracia e participação. Sem as quais a gente não constrói justiça ambiental. Em função dessa questão da liberdade, e para encerrar, eu gostaria de compartilhar, pedir a licença a vocês, de compartilhar dois parágrafos de um livro que eu trouxe para ler na viagem, que é do Juliana Sange, sobre o futuro da internet. E este encontro que nós estamos realizando agora, ele se viabiliza por conta desse espaço virtual. Ele pode ser e tem sido um espaço de liberdade. Mas, neste livro do Juliana Sange, ele coloca, ele nos convida, ele nos convoca, mais do que convida, nos convoca a reflexão sobre, e o engajamento e a luta sobre a preservação da internet como um espaço de luta e de liberdade. E, por conta desse espaço e da temática que estamos aqui discutindo, eu peço licença para colocar dois pontos que, dentre tantas coisas importantes que ele destaca nesse livro, para que a gente também problematize no nosso diálogo, essa questão da liberdade na internet, da justiça ambiental, da luta pela justiça ambiental, que lança a mão dessa luta coletiva, virtual, e para que nós fiquemos atentos a essa dimensão. Então, ele diz assim, eu encerro um minutinho, trata-se do que o australiano chama de militarização do espaço, do espaço virtual. Quando nos comunicamos por internet ou telefonia celular, que agora está imbuída na internet, nossas comunicações são interceptadas por organizações militares de inteligência. É como ter um tanque de guerra dentro de um quarto. Nesse sentido, a internet, que deveria ser um espaço civil, se transformou em um espaço militarizado. E, para terminar, ele diz assim, eu, o Juliano, é um trecho do Juliano, eu gostaria de explorar um pouco mais essa analogia da vigilância em massa como uma arma de destruição em massa. Foi constatado pela física que seria possível construir uma bomba atômica. E, quando ela foi construída, toda a geopolítica mudou. E a vida de muitas pessoas mudou, de maneiras diferentes, algumas positivas, talvez, mas outras veiam o apocalipse. Um movimento regulatório impôs controles, e, até o momento, esses controles têm nos poupado, com a exceção do Japão, da guerra nuclear. Mas, é fácil saber em que situações essas armas estão ou não sendo usadas. A curva do crescimento da vigilância está dominando a curva do crescimento populacional. Estamos em um estágio no qual é possível comprar, por apenas 10 milhões de dólares, uma unidade para armazenar permanentemente os dados interceptados de um país de médio porte. Então, me pergunto se não precisaríamos de uma reação equivalente. Essa é uma ameaça enorme e concreta à democracia e à liberdade de todo o planeta. Então, eu convido que todos nós insiramos em nossas reflexões essas questões que são colocadas aqui sobre o futuro da internet. Porque a nossa luta precisa dessa internet livre. Ela possibilitou a Primavera Árabe. E é importante que a gente lute por esse espaço para continuarmos conquistando outras lutas pela liberdade. Obrigada. Aplausos 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 Padilha 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 Fala muito Nós que podemos escutar vocês que vivem a hora que se conseguem a fala dos companheiros que moram e que estão participando. Está bem, Gadaldi? Era isso que eu ia colocar porque vocês já estávamos muito energizados aqui. Juventude tem aqui para dar para todo mundo aqui. Essa juventude está tão articulada com vocês aí. A energia de vocês passou para nós mas nós também estamos com muita juventude aqui e essa energia positiva está se interconectando. Não é... É uma presencialidade à distância. Agora vem os pólulos aí. Ótimo. Seria bom então que vocês nos passassem a fala dos pólulos que os pólulos vão começar. Vamos ver se dá para entrar um pólulo agora. Isso já tinha sido planejado, Padilha. Agora vai entrar o pólulo da Bahia. Ótimo. Está aguardando já. Pode entrar então. Vamos lá. Pode falar, pessoal. Podem falar que o grupo da Tunísia está escutando vocês. Bom dia, pessoal. Aqui é bom dia, Maricinho. Boa tarde. Eu não conheci pessoas como a gente administrativa de Porto Bahia Um pouquinho mais alto, por favor. É preciso que vocês falem um pouco mais alto e mais no microfone. Está bom? Ok. Bom dia. Boa tarde. Agora sim. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Silvio, eu sou assistente administrativo aqui do Pólulo Bahia e que está nos acompanhando também é a Ana Paula e a senhora que está no mundo. Vou deixar a Ana Paula um pouquinho se eu for para a Ana e aí a gente abre a discussão. Olá, Paula. Eu me chamo... Olá. Sou assistente pedagógica do Pólulo Bahia e também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar presente, de fazer parte desse movimento de mudança mesmo. É nessas ações que a gente promove as mudanças. Então, eu quero agradecer a oportunidade que também estava acompanhando a fala, né, para cada um e vendo a importância que é o povo a estar se participando, né, aí dentro desse fórum. Um pouquinho mais perto do microfone, por favor. É... A gente viu aí o depoimento de algumas pessoas que na realidade parecia muito um desabafo, né, então a gente percebeu que no pano do fundo tinha um desabafo. Aí foi comentado sobre a inserção da mulher na sociedade, né, em vários tempos, várias problemáticas para serem perdidas, precisam de uma evolução gigante, né, quando a gente via a gente aqui, viu alguns assuntos que pareceu que a gente não poderia encontrar mais, mas que ainda é presente na sociedade, que é a questão da inserção da mulher na sociedade, a questão da democracia, que aí nos remete a pensar na nossa democracia, nos criar uma consciência mais avançada sobre esse tema, né, se aí há uma necessidade gigantesca de inserir uma democracia e uma agenda também, a gente passa a imaginar o nosso, mas os redoros também precisam, né, a questão da liberdade, isso ainda é muito latente, as pessoas têm uma ansiedade pela liberdade, seja de cultura, seja da liberdade de você se expressar, de se vestir, de poder fazer mesmo, a partir da liberdade, múltiplo culturalismo, né, então foi também abordado com o compartilhamento e o matriamento que aí eu estava pensando e refletindo como a gente viu aí, pessoas novas e pessoas mais experientes compartilhando do mesmo momento e fazendo o que era antes que a gente está vendo e onde a gente vai, o que a gente vai conseguir fazer isso, o que a gente vai conseguir fazer com a fusão de todas as nossas reflexões, de várias décadas, pessoas que nasceram em momentos recentes, mas que podem fazer um esforço para poder avigar da realidade que a gente e as pessoas falaram a gente. Está ótimo. Obrigada pela participação de vocês. O outro polo que não pode ser? Qual é o próximo, Luiz? É o que é? Agora nós vamos falar com o polo de Sergipe. Pode falar, estamos te ouvindo. Opa, não, 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 no microfone. Não conseguimos escutar. Pode falar. Nós não estamos te ouvindo. O microfone está ligado, será? Nós não conseguimos te ouvir. Passa para o outro polo, depois nós vamos para o outro polo. Vamos lá. A gente não consegue te ouvir. Opa! Oi. Consegue me ouvir agora? Próximo, qual seria? Enquanto resolve o problema do microfone. Está funcionando? Epa, oba. Oi, estou me ouvindo agora? Sim, ótimo. Vocês estão me ouvindo? Pode falar. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu vou pedir para aguardar só um pouquinho o Rio Grande do Norte, porque nós conseguimos resolver o problema com o som. Rio Grande do Norte primeiro? Não, pode ser Sergipe. Não dá para voltar para Sergipe para ele não ficar esperando? Tadinho. Está bom, a gente volta para Sergipe depois então. Luiz está recomendando que fale Rio Grande do Norte agora. Desculpa. Pode falar. Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo? Estamos te ouvindo? A todos e a todas. Queremos cumprimentar a todos aqui no Brasil. Em nome do professor Gadotti. Lá na Tunísia, o Padilha, o professor Padilha e o nosso articulador Jairus Moraes. Que bom. Queremos cumprimentar os outros, os dois polos que estão aqui. Bahia. Bahia e Sergipe. Bom dia para vocês também. A gente está muito contente de estar conectado que tivemos alguns problemas, mas graças a Deus deu certo. E queremos reafirmar o compromisso da equipe que está aqui, toda reunida, assistindo vocês, quanto à questão da liberdade, da democracia, da participação, da construção de um mundo que é possível. termos como pilar a educação e o mundo mais justo, mais ecológico, o momento correto. E dizer para todos que bom. A gente sente a emoção de todos e a energia de vocês estar aqui conosco também. Estamos muito emocionados de saber que podemos no momento desse se conectar com o mundo. E mais feliz ainda de estarmos aqui uma semana revivendo a vida e a obra e a experiência do Paulo Freire em Egito. Estão todos convidados para estar conosco daqui a uma semana. Muito obrigada. E um bom dia. Obrigada. Muito bom poder conversar com vocês também. Obrigada. Um beijo. Um beijo. para que a gente consegue conversar com o Sergipe agora? Agora? É que são isso, a mesa. É isso. eu queria, primeiramente, o senhor Silva, para quem não me conhece, diretor da Federação muito pelos brasileiros. Queria dar aqui também um bom dia para vocês, aqui uma boa tarde. Apesar da experiência que agora o meu companheiro está segurando aqui a câmera, geralmente, para nós, se ficar ali, não dá uma câmera na mão porque o microfone fica complicado todo o tempo. Mas eu vou mais fazer uma saudação aos dois companheiros e companheiras que estão aí, o Gatote, o pessoal do POP, do Rio Grande do Norte, da Bahia, do Sergipe, que o trabalho que vocês fazem aqui, que está sendo refletido aqui na Tunísia, principalmente aqui no FOP, fora de um dos dias que todos os flocos vão achar a sala, achar onde os tempos vão ser discutidas. Eles ficavam caminhando, andando muito aqui até conseguir achar a sala do Brasil. Com exceção, a sala do Rio Grande do Brasil que estava abrindo da Lizarra e nós achamos de uma forma bem fácil, tranquila. Mas para isso, eu quero dar uma saudação a todos lá e dizer que a experiência está sendo muito rica aqui, com todos já falaram aqui em cima de frente. Acho que é uma experiência que nós vamos estar levando, cada um carregando na sua bagagem ao redor do Brasil. Não só de ver que no mundo é possível, mas a gente percebeu também que existe muitas situações bem parecidas com a nossa. E aqui a gente pode sair com uma conclusão bem breve. As mudanças que aconteceram no Brasil não foram do tal que nós queríamos e nem da velocidade que nós queríamos. mas negar que nesses dez anos de governo que existe no Brasil não houve mudança é só vindo para cá e ter um contato com vários países que a gente vê o quanto que foi mudado e o quanto nós temos para mudar ainda e contribuir com os outros países. Então essa é a contribuição que eu faço aqui. Um abraço para o Gadot, para todos aí e vamos aí mais alguns dias, dois dias ainda de muita caminhada, calo no pé, calor durante o dia e um frio de rachar à noite. Mas a gente está perseverando aqui. Um abraço a todos e obrigado. 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 Mas eu gostaria de ir Sergipe. Vamos ouvir Sergipe. Sergipe agora. Vamos ouvir então. Ué. Está sem som de novo. Aperta esse negócio aí. Está engasgado? Vamos representar o que a gente ama. A gente não consegue te ouvir. Chega. Vamos fugir agora então. O medo está em bom som. Eu queria sugerir e ao que vocês estão aí tratando a questão de só saber o que a gente ama o que a gente ama e o que a gente ama o que a gente ama e o que a gente ama pudesse também nos comunicar as ideias, as notificações. Para que nós possamos também nos favoritos com vocês aí. Muito papel, muito patinho, muito papel, muito sol. Vamos escutar vocês. Consegue ouvir agora? Agora sim, agora a Sergipe consegue falar. Vamos lá. Pronto. Bom dia a todos e a todas aqui do Brasil. Bom dia ao pessoal que está representando o nosso Brasil aí na Suíndia. Parabéns pela edição do Fórum Social Mundial. Eu tive a oportunidade de participar de uma edição aqui no Brasil, lá em Porto Alegre, e fiquei um pouco gratificado pela experiência. E, além de saudar todos e a todas, eu gostaria de deixar uma reflexão quanto ao momento político, cultural que a turística vem passando. a gente sabe que, historicamente, é um país que esteve fechado publicamente, culturalmente, nas intervenções e participações que davam direito e possibilidade para que a mulher e o homem tivessem os mesmos espaços na sociedade, bem como na participação das políticas públicas. Daí a questão da educação que foi inicialmente introdutória nessa conferência. E aí eu trago uma reflexão e um questionamento também. Como é que está sendo visualizado pelos representantes aqui do Brasil que participam do Fórum Social Mundial? Se é perceptível alguns dos efeitos dessas mudanças que estão acontecendo na Tunísia? E vocês conseguem falar, refletir sobre quais os impactos que poderão acontecer no mundo árabe como um todo. Ótimo. Então, o que foi colocado aqui é uma pergunta para vocês aí na Tunísia. Quem pode responder, Padilha? Eu vou ler a pergunta. Eu vou ler se repetir a pergunta. Você pode repetir a pergunta? Posso sim. Na verdade, uma reflexão e um questionamento. se eu puder repetir se eu puder repetir se eu puder repetir uma marchinha é o pior. Ele está repetindo a pergunta. Vocês conseguem ouvir? Sim. Sim. Eu vou repetir, então. a gente percebe que nos últimos anos a Tunísia tem que viver em uma conjuntura onde a liberdade de enfrenta, a liberdade de expressão, ela se caracteriza através dos atos públicos, das manifestações, e culmina, inclusive, no ponto social mundial, nessa interação entre vários países e várias culturas. E aí eu deixo uma pergunta e reflexão para vocês. Que efeito essas mudanças que estão germes para o momento, mas que poderão transformar em algo maior, que estão acontecendo na Tunísia, terão todo mundo árabe como um todo? Compreenderam? Perfeito. Deu para o senhor? Ele está querendo saber qual é o senhor? Quase um defeito. E esse é o senhor? O senhor está mudando. Os reflexos a partir do uniforme nos parece que a Tunísia como desabou esse processo que o Amor é Árabe já está, desde os 2010, retomando o processo de histórico ocorrido na região do Maré e entre outras regiões aqui no sul da África e no Mundo Árabe. Então os reflexos já estão sentindo o voto social do Jardim, vocês que moram aqui podem falar que o tema que mostra está sendo mais de um grande momento que a inflexão sobre a questão da democracia. se não há a democracia se forta para motivar para o mundo as nossas injustiças ambientais, sociais que acontecem até hoje. Ainda falta da dignidade, falta da democracia, mas os avanços que estão se fariam. no Egito, por exemplo, a partir da turma, também já colocou a mudança no mundo do giro e vários países estão sendo influenciados. Eu convido alguém de vocês que estão aqui em alguns jogos para nos ajudar a responder o que vocês estão sentindo em termos de mudança a partir da África do Fórum. O Fórum está sendo um movimento muito imediato, muito importante para continuar esse processo de mudança. Alguém da própria Tunísia vai falar? É isso? Obrigado. O que já fez nesse áfrica fora da Comerá dos países? Obrigado. A coisa mais importante que eles acompanharam a primavera é a verdade que eles não tem a prova de existência. cada um de nós pode contestar e pode até desinclamar contra o governo. o que já fez? Por que é que matar o homem? Por que é que a gente está aí? A gente está aí emissão de emprego, trabalho, mas a gente espera que esse time não está a melhorar. vai fazer? Acho que nós não estávamos a mão de cheiro tanto de vocês que estão sentindo e poderiam contribuir também com as reflexões apresentadas até agora. Por favor, a mesa podia se interessar ainda, né? Sim, agora o que está planejado é exatamente isso. Então, cada um dos debatedores aqui terá entre 5 e 10 minutos para falar e na sequência nós passamos então as perguntas que serão alternadas. Uma pergunta de quem está aqui presente e uma pergunta de algum dos polos. Tá bom? Padilha, pessoal, quem está aí na Tunísia, quando vocês citaram as pessoas que estão aqui conosco para debater, esqueceram de falar da Sônia que está aqui conosco, viu? Só para falar somos equidade de gênero aqui, três mulheres e três homens, tá bom? Oi, Sônia! Oi, Sônia! Oi, Sônia! Oi, Sônia! Tá bom, então vamos lá. Nós não estabelecemos nenhuma ordem aqui. Alguém gostaria de começar? Então, o professor Roberto da Silva vai iniciar. Olá, Padilha, Ângela, Francisca, pessoal dos polos aí. Eu acho que foi muito oportuno localizar essa edição do Fórum Social Mundial lá na Tunísia, porque a chamada Primavera Árabe nos colocou aqui alguns elementos bastante importantes para a nossa reflexão, que alguns dos mecanismos das estratégias tradicionais de lutas parecem um pouco susperados e acho que tem a ver um pouco com a fala do Gadotti e do Antônio aqui quanto aos destinos do Fórum Social Mundial. Veja que nós recorremos a algumas estratégias tais como o que nos ensinou, por exemplo, a Revolução Francesa, que é muito trabalhado lá para o Rousseau, Locke e tudo mais, que é como o povo resistia à tirania e a Revolução Francesa nos ensinou isso e no Brasil quando nós nos defrontamos com a tirania aqui nós pelo menos experimentamos isso de tirar alguns governantes do poder. Foi uma experiência isolada, hoje a gente não consegue tirar um pastor da Comissão de Direitos Humanos, não consegue tirar Renan Calheiros da presidência do Senado. Então mostra que essa estratégia de luta se superou já. Mas o Xun Tzu, o chinês Xun Tzu, no livrinho Arte da Guerra, ele ensina uma outra estratégia. Em vez de converter as massas, converta o general e o general converte as massas. Nós experimentamos isso, por exemplo, formando lideranças dentro dos movimentos sociais das classes trabalhadoras, que depois se tornaram governantes. eu tive a oportunidade de conhecer Lec Valesa lá na Polônia. A gente sabe de quem está hospitalizado agora, o Nelson Mandela. O Lula no Brasil talvez tenha sido um exemplo disso também. Uma liderança, um general formado no meio das próprias massas. E tivemos estratégias que não se repetiram na história. O que Gandhi fez na Índia com a estratégia da resistência pacífica, do uso da não-violência, só serviu naquele momento, nós não vimos isso em outro momento da história. Também, a desobediência civil inaugurada, inaugurada não, protagonizada por Martin Luther King, foi uma estratégia muito interessante, mas que no Brasil, diante de uma classe média consumista e desmobilizada, ela não funciona. Mas nós estamos na época de declaração de imposto de renda. Não seria esse o momento de exercitar a desobediência civil? Agora, o que a gente observa na Tunísia, eu acho que tem a ver com a pergunta do rapaz lá de Sergipe, é uma estratégia diferente que é a metáfora do cardume. Essa metáfora é bem ilustrada no filme Nemo. A metáfora é esta. Você é um peixinho como o Nemo e perdido nas águas do oceano aparece diante de você um grande tubarão. Como é que você se imagina enfrentando esse tubarão? Essa é a metáfora do cardume. O que os peixinhos fazem? Eles se unem, dão uma configuração, uma forma maior do que o tubarão e com isso o tubarão foge. Então, isso quer dizer a estratégia do cardume, quer dizer, quando a gente identifica o opressor, a gente identifica o ditador, o tirano, aquele que tem o controle do poder, a gente precisa constituir um poder mais forte do que ele. E na estratégia do capitalismo, do neoliberalismo, o poder já não se concentra mais na mão de uma única pessoa, de uma única instituição. Esse poder está difuso em toda a estrutura, inclusive nos escalões intermediários. Gerentes, porteiros, advogados, gestores, todos eles exercem essa função em favor do capital. Então, são muitos tubarões. Portanto, aí a resposta à dúvida do Gadotti e do Antônio. Se o movimento, o Fórum Social é um movimento ou é o movimento dos movimentos ou é o quê? Eu acho que se nós temos muitos tubarões, nós precisamos de muitos cardumes. Eu acho que aqui, todo esse pessoal reunido em torno dessa discussão nesse momento, nós representamos vários setores e cada setor precisa identificar onde estão as estruturas de poder que nos oprimem, quem são os detentores de cargos de poder econômico, religioso, acadêmico e tudo mais e como é que a gente constitui as forças capazes de se opor a esse poder. Então, esse evento da Primária Vera Árabe eu acho que é exatamente isso. O efeito multiplicador que teve isso por toda a África mostra que os movimentos eles vão sendo polarizados, localizados, mas o efeito dele é global. Então, eu particularmente atuo num desses nichos, eu movimento o meu cardume. o meu cardume caminha no sentido de ampliar as fronteiras da educação. O Fórum Social Mundial diz um outro mundo é possível, nós adotamos o slogan uma outra pedagogia é possível, uma outra educação é possível. E com isso nós entendemos que educação não se faz só dentro da sala de aula, educação não se faz só dentro da escola, mas se usa todos os espaços, todas as pessoas são potencialmente educadoras. Então, eu acompanho com bastante interesse esse movimento no mundo, na articulação com os diversos países e parceiros, porque há um senso comum de que a gente, a educação precisa se opor a essa tentativa hegemônica de um modelo único de educação imposto pelo Banco Mundial, pelo FMI, pela Unesco, pelas agências internacionais e que tem a sua expressão econômica no Fórum de Davos, que é de onde se protagonizam as reformas econômicas e políticas que buscam aliar o mundo a uma estratégia única de educação. Então, essa é a minha reflexão possível nesse momento que eu capto desse, sobretudo da posição da Tunísia quanto ao papel protagonista que ela tem em desencadear uma série de outros cardumes, cada um fazendo o seu papel. muito obrigado e parabéns para todos vocês aí. Eu acho que a gente podia fazer assim, todos aqui da mesa falam e depois a gente abre para perguntas, pode ser? Vocês vão anotando? Tá bom? O pessoal dos polos também, tá bom? Todo mundo aqui vai falar, vocês anotam as perguntas e depois a gente passa as perguntas de uma vez só, tá bom? Quem gostaria de falar na sequência? Você? Assim, com equilíbrio de gênero, né? Tem que falar em pé? Bom, o que eu queria dizer é que é muito emocionante falar com o outro lado do mundo, né? mesmo que essa tecnologia seja um pouco imperfeita ainda, mas é muito legal e é importante que tenha gente reunida em algum lugar, né? Porque a coisa presencial ainda é fundamental e a gente possa interagir com e ampliar esse cardume, né? Mesmo à distância. e eu queria começar por uma frase do tratado de educação ambiental, é que somos todos aprendizes, né? Aprendizes de sustentabilidade. E isso é fundamental, nós todos somos educadores e aprendizes, na verdade, e podemos ser, temos potencial para isso. E eu queria mudar um pouquinho o tema pedido, assim, ampliar um pouquinho e falar um pouco de não só justiça ambiental, mas justiça climática, né? Que atualmente é uma questão fundamental até de sobrevivência. E justiça ambiental já é um grande avanço, né? Com relação a essa base desse modelo desse modelo econômico, né? Vigente, quando ele, que se reflete na questão ambiental, quando se diz assim, de um paradigma que diz a escassez de recursos, né? E a poluição do meio ambiente, somos todos igualmente responsáveis, né? E isso, nesse modelo, né? Da lógica de mercado, decorre uma justiça completamente sem responsáveis, né? Ou que somos todos responsáveis e, como diz a Moema, nós estamos no mesmo barco, é verdade, só que em camarotes diferentes, né? E a justiça ambiental traz essa grande diferença de que as responsabilidades são diferenciadas, políticas, né? E indo além disso daí, eu pensei em algumas coisas, né? Em que, para além da responsabilidade da justiça ambiental, essa responsabilidade que, de acordo com a Carta das Responsabilidades Humanas, né? É uma responsabilidade que vem na exata proporção do nosso acesso ao poder, ao conhecimento, a informação, nós temos a responsabilidade que é diferenciada, né? E aí, eu fiquei pensando que o propósito, na verdade, não é mais lidar com a escassez ou com a poluição, mas a gente tem que trabalhar com a questão do bem comum, comum, né? E que o bem comum, ele existe não em escassez, em abundância, né? E que a gente precisa cuidar tendo como base a diversidade e a equidade e esse poder difuso que está em cada um e cada uma de nós, quanto mais cardumes a gente for, né? e fazer uma mudança de mudar o mundo mudado, né? E o mundo mudou realmente, nós temos o Fórum Social Mundial, nós temos os conceitos de justiça ambiental, mas ainda precisamos mudar esse mundo que foi mudado. e nós temos mais liberdade, falando agora de Brasil, né? Mais democracia, mas nós precisamos democratizar a democracia, como diz a Marina, né? E aí eu quero entrar um pouquinho nessa questão da justiça climática, que é diferente da justiça ambiental e que traz um outro fator, né? Que é o fator de resiliência e que as populações mais vulneráveis, elas têm muito menos resiliência a essas mudanças climáticas que estão aí, estão acontecendo, mas a nossa sociedade não percebe ou esse modelo, né? Essa lógica de mercados não quer perceber o que é intangível e o que é também de longo prazo, né? E simplesmente ignora esse tipo de situação que foi criada e gerada pelo modelo de mercados e de consumo e de altos impactos sobre a base de sustentação da vida de todos nós no planeta e que acaba reproduzindo essa mesma lógica do neoliberalismo. Fazia tempo que eu não ouvia esse termo, né? E agora o pessoal lá no Fórum Social Mundial falou sobre o neoliberalismo, né? Que é uma partezinha dessa visão da incapacidade de ver o intangível, né? e aqui é melhor mas anjo não tem costas, né? E só acentua as desigualdades e as condições já precárias de resiliência que as populações mais vulneráveis têm de falta de acesso à renda e aos serviços da cidadania, né? Saúde, educação e tudo isso. E foi feita uma pesquisa muito interessante que eu queria compartilhar com vocês que com todas essas enchentes e esses desabamentos que tem acontecido no Brasil e no planeta, né? Tem acontecido muita coisa e a desertificação e tudo foi feita uma pesquisa sobre os jornais os jornais O Globo e o Estadão vendo quantas vezes e quem é culpado pelos textos jornalísticos naquele tipo de discurso que vigora quem é o culpado por essas catástrofes climáticas na verdade, né? nunca se fala de mudanças climáticas muito raramente e se fala que o culpado são essas populações que ficam ocupando lugares que podem desabar, né? Então, se se culpa a vítima o tempo todo e isso está acontecendo com mudanças climáticas e a partir do momento em que tanto os tubarões quanto mas especialmente os essas populações, né? Que são mais vulneráveis às mudanças climáticas elas começarem a se ver como como peças muito importantes, né? Para se criar políticas estruturantes, né? de redução da vulnerabilidade e de adaptação às mudanças climáticas e aí é que entra a questão da educação, né? Que a gente nem fala de direitos, né? A gente tem que falar de justiça de ética mesmo de uma ética ambiental ou uma ética da sustentabilidade ou da dimensão ética da sustentabilidade que tem inúmeras outras dimensões que precisam ficar equilibradas, né? Ou pelo menos relacionadas não pode puxar a dimensão econômica como a gente vê que sustentabilidade econômica é o que mais se fala, né? Sem pensar na relação com a sustentabilidade política com a sustentabilidade ambiental com a sustentabilidade cultural enfim com todas as outras dimensões da sustentabilidade que tem que dialogar e a educação é e eu queria dizer assim meio de primeira mão pra vocês que o ministro Aluísio Mercadante ele percebeu a importância de você trabalhar educação e a questão das mudanças climáticas e uma educação ambiental mais fortalecida no Ministério da Educação e está propondo a criação de uma diretoria de educação ambiental que trabalhe não só com o cuidar como a gente tem trabalhado durante esses anos todos, né? mas também do proteger as comunidades e das comunidades aprenderem essa resiliência ao e nós aprendermos juntos essa resiliência às mudanças climáticas e com justiça climática não só justiça ambiental não só justiça social mas justiça climática também e a qualquer demora e essa demora que está acontecendo já no Brasil por exemplo de se tomar atitudes muito fortes e estruturantes só vai aumentar a chance de catástrofes e de mortes e não sendo catastrofista aqui mas simplesmente dizendo que com educação e não só a educação na escola a gente pode tornar essas catástrofes anunciadas de forma mais tranquila tendo escolas sustentáveis que são espaços para as comunidades construírem essa resiliência sendo resilientes sustentáveis muito obrigada obrigada Raquel eu vou inverter o caminho que a gente tinha combinado o Padilha acaba de me passar aqui o Torpedo falando que eles precisam ir para uma outra mesa então acho que a gente podia se despedir deles aí passa a palavra se eles quiserem fazer algum comentário sobre o que foi feito o que foi falado aqui eles comentam na sequência tá bom então dá pra então a gente nós agradecemos aí foi muito bom participar com vocês essa presencialidade à distância foi vivida aqui agora gostaria gostaria de dar uma palavra pra vocês se vocês quiserem fazer algum comentário sobre o que foi falado aqui ou não sei se vocês tem tempo pra isso se não apenas as despedidas é cheio nós temos uma mesa agora vamos ter que atravessar o campo do começo da campo foi muito bom estar com vocês eu quero parabenizar a todos especialmente a cheia que mora no processo ao Luiz ao Ivan que está aqui conosco ao Alexandre a Fran a Anja toda a equipe que trabalhou por a mesma para que isso fosse possível a cada forma nós temos que melhorar essa conexão e essa integração então aqui a todo mundo a todos da FUP a todos a todos felizes a todos os estagiários todos estaríamos de ouvir os mais mas tem outra mesa que vocês vão continuar então uma salvação para o mundo muito bom muito bom bom restante de fórum para vocês muito bom muito bom é a Alessandra apareceu agora muito bom bom obrigado a vocês pronto então pronto a gente podia passar para o Antônio Martins agora seguindo de gênero eu já falei demais até sobre o fórum social eu queria aproveitando a presença aqui provocar e talvez expor um pouco das minhas dúvidas em relação ao tema que eu acho que o fórum tem discutido muito pouco que é o tema da educação provocar vocês que estudam e se aprofundam em relação a esse tema o fórum foi criado a partir da ideia das alternativas a partir da ideia de que não basta criticar os dilemas os impasses as crises em que a gente está envolvido e sim buscar saídas uma das grandes crises que a gente vive nessa fase da civilização em que há tantas mudanças e tanta permanência do velho no meu modo de ver é a crise da educação aqui no Brasil nós vemos isso muito frequentemente todo mundo fala dos índices que são baixos aqui em São Paulo os índices de desempenho são mais estagnados e mais baixos ainda e eu tenho a impressão que muitas vezes a resposta que vem principalmente dos órgãos públicos do Estado é a tentativa de nos colocar no mesmo patamar dos chamados países centrais dos chamados países que antes chamavam de primeiro mundo dos países do centro do sistema capitalista e o meu temor e que eu não tenho respostas mas gostaria de provocar vocês e dizer ideias a respeito disso é que a gente esteja querendo se igualar se colocar na mesma altura de um sistema que já esteja ficando obsoleto pelo seguinte em dois aspectos que me chamam atenção primeiro é o desconforto que a gente que conhece que conversa com educadores sente em relação a forma de ensino e a dificuldade dos estudantes permanecerem atentos permanecerem disciplinados e o desconforto inclusive com quão pouco as mesmas disciplinas que existem hoje que são as mesmas de décadas ou de séculos atrás dizem respeito a realidade dos estudantes das necessidades deles as coisas que os interessam e até mesmo as coisas que serão necessárias para o mercado de trabalho que não é o único objetivo que a educação tem que ter talvez nem o principal mas até em dissintonia com o mercado de trabalho os currículos e os escolares estão então eu pergunto a vocês isso não é um problema brasileiro isso é um problema internacional isso é um problema de um mundo que mudou e de uma educação que não foi capaz de mudar porque talvez ela esteja muito instituída e tenha muito poder e é muito difícil alterar estruturas que estão muito instituídas então como fazer isso como incorporar por exemplo porque tudo isso que a Raquel falou é uma questão central para o planeta é menos importante não estar tão presente nos currículos como por exemplo o estudo das células e suas mitocôndrias ou o estudo da curva de Gauss que faz parte há décadas ou há séculos dos currículos escolares porém o aquecimento global não faz porém a construção a capacitação das pessoas para compreenderem as linguagens de vídeo e para produzirem um vídeo como esse que é essencial para as pessoas se comunicarem e serem cidadãs vai ser cada vez mais essencial esses conhecimentos essenciais isso não está nos currículos como eu pergunto a vocês como uma perspectiva freiriana poderia ajudar a responder isso e além dos currículos a relação entre os professores e os estudantes eu tenho impressão pelo que a gente conhece conversa com alunos com os professores que a escola não foi capaz ainda isso era um desafio para os educadores e para o fórum social mundial de superar a ideia de que o professor é a fonte do conhecimento hoje muitas vezes o estudante tem pela internet acesso a muitos conhecimentos que o professor não tem e é natural e é positivo que seja assim mas por que não construir sistemas em que o professor se veja não como fonte de conhecimento mas como orientador orientador de pesquisa orientador de pesquisa inclusive de pessoas muito jovens que podem ter acesso tem acesso ao mundo mas esse mundo é caótico então milhares ou dezenas de milhares de professores poderiam não querer passar o conhecimento não querer transmitir o conhecimento eu tenho a impressão que isso tem muito a ver com Paulo Freire inclusive mas se transformar em coeducadores em pessoas que assumem muito mais o papel de orientadores pessoas mais experientes com mais condições de ensinar a separar o que é o joio o que é o trigo nesse caos de conhecimento do que pessoas que querem repetir o velho papel de simples transmissores do conhecimento então são essas minhas angústias provocações e dúvidas que eu transmito aqui a outra está ótimo obrigado Antônio agora para finalizar antes de nós passarmos então as perguntas eu passo a palavra para a Sônia Couto bom dia uma saudação para os polos do MOVA que estão nos ouvindo eu vou usar um pouco a metáfora do professor Roberto e dizer que eu sou um peixinho da EJA da educação de jovens e adultos tem um pequeno cardume aqui e vou falar deste lugar de militante da educação de jovens e adultos desde 76 quando comecei minha carreira como professora do Mobral então a presença da EJA no Fórum Social Mundial na Tunísia coloca a alfabetização na pauta da justiça social e por que não dizer da justiça educacional nós vimos aqui o professor falando da justiça ambiental a professora Raquel falando da justiça climática e eu coloco a questão da justiça educacional nós temos um país com um grande déficit em relação à alfabetização 14 milhões de pessoas que não conseguem ler um bilhete simples e isso essa questão não é para ser deixada de lado né comênio já falava no século 17 século 16 que deve se ensinar tudo a todos a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem visto isso tem acompanhado que nem todos estão tendo o direito a aprendizagem né e por isso é possível é preciso que se criem políticas públicas que efetivamente garantam esse direito nós vimos eu fiquei bastante emocionada com a fala das pessoas naquela passeata né e teve um rapaz que falou que é preciso quebrar os muros entre os países e eu diria mais eu diria que é preciso quebrar os muros dentro do nosso país porque o analfabetismo é ainda um grande muro uma grande barreira que precisa ser transposta então quebrar esse muro vai garantir que as pessoas tenham o seu direito garantido e esses muros representam a segregação representam que essas pessoas fiquem continuem sendo colocadas à margem da sociedade e isso e também foi falado por uma pessoa na palestra que ali havia uma bandeira as pessoas que estavam lá estavam empunhando uma bandeira de luta então essa bandeira do analfabetismo da superação do analfabetismo é uma bandeira que todos nós brasileiros precisamos levantar existem vários movimentos existem militâncias de vários tipos e eu vejo muito pouca muito poucas pessoas e muito pouco um movimento ainda muito tímido em relação a essa questão do analfabetismo como é possível conviver numa sociedade com essa questão que é tão importante para todos nós falou-se também muito lá da questão de gênero como as mulheres são ainda pouco ouvidas a pouca inserção e participação das mulheres lá na Tunísia e eu diria que aqui no Brasil também e principalmente quando se fala na questão do analfabetismo nós sabemos que as mulheres são responsáveis que a mulher alfabetizada ela garante uma melhor escolaridade para o seu filho uma educação de maior qualidade ou seja pelo trabalho da mãe alfabetizada a criança também tem ganhos muito grandes então não podemos também deixar essa questão passar o professor Gadotti fala e o professor Romão também que nós precisamos descolonizar as mentes o Brasil já está ele foi colonizado mas ainda trazemos da época da colonização resquícios de uma sociedade que mantém privilégios para poucos e que segrega bilhões de outras pessoas é preciso descolonizar essas mentes tirar do imaginário social essa ideia de que vamos investir nossos recursos para a alfabetização de crianças eu mesmo já tive oportunidade de conversar com uma gestora pública que nós fomos um grupo de militantes fomos conversar com ela e falar olha é preciso que seja investido que o Estado invista mais em educação de jovens e adultos e ela disse assim olha nós precisamos fechar as torneiras porque os adultos eles logo logo já vão ficando velhos né então foi exatamente isso que eu ouvi de uma gestora pública então é preciso investir na educação das crianças porque os adultos vão morrer mesmo né foi basicamente isso então essa ideia é preciso ainda é uma ideia muito comum por isso a ausência de políticas públicas de educação de jovens e adultos e de alfabetização então a gente precisa quebrar esse paradigma construir uma política nacional de educação de adultos que foi o que Paulo Freire começou na década de 60 né e ele não chegou sequer a efetivar essa política porque forças contrárias fizeram com que ele tivesse que abortar essa ideia que certamente hoje teria o Brasil num outro patamar então eu acho que o fórum traz essa possibilidade dessa questão ser colocada na pauta e que nós possamos aqui sair daqui com esse compromisso lutar para que a educação de jovens e adultos para que a alfabetização de pessoas adultas ganhe uma projeção maior e para que esse problema efetivamente seja superado é importante a educação das crianças mas também dos jovens dos adultos e dos idosos então eu deixo aqui o meu convite para que todos procurem se apoderar mais desse debate e procurem levantar essa bandeira como foi levantada com a presença do MOVA lá no Fórum Social da Tunísia então obrigada muito bom muito bom eu já estou aqui com várias perguntas mas eu vou segurar vamos lá quem gostaria de fazer alguma pergunta acho que a gente podia começar aqui e aí depois passar para algum polo acho que você poderia ver com os polos quais Sergipe gostaria de perguntar depois é isso fez a mão levantou a mão eu vou passar primeiro aqui para os presentes e na sequência passo para vocês então a gente vai alternando tá bom quem gostaria de perguntar de fazer alguma colocação dirigir algum dos membros dos debatedores aqui alguma pergunta só para você ficar de pé porque aí lá no Nordeste eles podem te ver meu nome é Cássia eu sou assim eu não sei nem como me mandaram aqui eu não sabia nada o que que era eu estou me situando agora e estou achando maravilhoso você vai me abrindo várias ideias o que acontece eu na verdade fui contratada por uma empresa para trabalhar como uma assessoria de sustentabilidade sendo que eu não tenho nenhuma experiência só como só tinha experiência com coleta seletiva e foi justamente a minha chefe que me mandou aqui ontem às 10 da noite então eu caí de paraquedas mesmo estou adorando e uma coisa que você falou aqui que me fez levantar foi o seguinte essa é parte da educação que você falou para os adultos então eu estou numa situação na empresa é uma empresa 100% capitalista cujo único objetivo é o capital e eles abriram um instituto para jovens e aprendizes para o mercado de seguro eu estou assim completamente sem saber o que fazer justamente porque a educação eu acho que tem que ser para os presidentes vice-presidentes diretores e eles estão fazendo a educação para os jovenzinhos quando eles não tem noção do que é a sustentabilidade e nem acho que eles também vão morrer e não estão precisando saber nada então eu estou assim completamente perdida de como eu vou fazer essa educação mas eu já precinto que eu tenho que fazer educação para presidência e diretoria para poder então é isso que eu queria colocar nessa questão eu trabalho com empresa entendeu vou ser uma educadora de empresa preciso de ajuda bom quem vai falar é Bahia né Bahia ok com vocês a palavra então então vamos lá na verdade as perguntas foram elaboradas enquanto que a gente estava com um grupo lá da Tunísia mas se alguém aí presente puder esclarecer ou perceber ou se isso já foi dito e a gente puder trazer uma pauta para a discussão na verdade assim a nossa a nossa questão era que a gente queria ver e aí vou ler aqui se há lá na Tunísia uma movimentação de algum representante ou de algum grupo informal atendido seja das esferências governamentais né seja o federal estadual ou municipal estão ouvindo sim sim pode falar alguma ação para incentivar ou que me conheça essas mudanças e algumas colocações ali que várias mudanças são necessárias então quando a gente passou aqui a refletir sobre as questões que foram levantadas a gente tem algo seja do governo como político alguma onde qualquer que esteja reconhecendo ou fazendo expressar como é necessário ou seja o amadurecimento dessas questões é eu acho que eu posso tentar responder de todas as instituições as ONGs movimentos sociais enfim do mundo inteiro que se inscreveram para o fórum lá na Tunísia 800 foram associações instituições ONGs enfim da Tunísia então é uma sociedade civil que está sim se organizando e eu estive em dezembro com o Alata Albi que inclusive vai fazer parte da mesa ele é da Tunísia e vai fazer parte da mesa agora que acontece das quatro às seis e meia da tarde na Tunísia e ele é representante do fórum tunisiano de direitos econômicos e sociais não existe sim apesar de dos 52 anos de ditadura e desse movimento ser bastante recente na Tunísia mas existe sim uma grande força naquele povo que apesar de 30% de analfabetismo apesar de toda essa opressão de toda essa enfim essa situação absurda é uma população que está sim com muita energia com muita força acreditando na possibilidade de seguir transformando foi um líder um ditador árabe um líder árabe ser deposto por um movimento popular foi uma coisa que animou deu credibilidade para a sociedade civil e aí eu acho que é legal até compartilhar nesse encontro que eu participei que tinham duas pessoas da Tunísia que estão inclusive um deles é professor na Paris 10 é muito comum quem tem porque só estuda na Tunísia quem tem dinheiro para pagar e muitos porque não tem escola pública e muitos vão fazer pós-graduação enfim na França porque a língua é o francês e ele contava que em novembro e aí vem essa coisa que a Angela falou da internet como só chega para a gente o que interessa ao capital o que interessa a quem está no poder porque essa notícia que ele contou para a gente no encontro da Abong inclusive em início de dezembro é algo que precisaria ter ganho o mundo ele contava para a gente que em novembro uma cidade pequena da Tunísia com 40 mil habitantes teve uma mobilização que colocou 20 mil pessoas na rua olha só se são 40 mil habitantes e lá tem um índice grande de filhos um número grande de filhos por família a gente pode dizer que a cidade inteira foi para a rua e eles foram para a frente da casa do governador que eles chamam que eu imagino que seja meio que um prefeito assim pedindo para dialogar sobre mudanças sociais e eles não foram ouvidos e aí o que eles fizeram ameaçaram abandonar a cidade e se dirigiram para a saída da cidade imediatamente houve uma mobilização ali enfim eu sei que na semana seguinte esse governador foi deposto foi colocado outro no lugar quer dizer isso é uma demonstração de força da população e de união em torno de uma luta comum que é algo que deveria ter ganho o mundo mas a quem interessa divulgar isso então eu acho que é um exemplo a gente não consegue mais voltar a falar com eles que estão lá na Tunísia mas eu acho que responde um pouco a sua pergunta responde sim obrigado tem uma outra e aí eu já finalizo até para poder me estender mais que envolve a nossa questão a gente falou muito de educação desculpa a gente pode só a gente volta a falar com você a gente pensou em fazer assim uma pergunta aí dos polos e uma pergunta aqui pode ser assim aí a gente volta a gente dá oportunidade para os outros polos e aí volta para você de novo pode ser? pode sim não tem problema? então tá vamos lá senão a gente não consegue dar voz para todo mundo quem gostaria de fazer alguma pergunta aqui alguma colocação? bom, meu nome é Emiliano trabalho aqui no Instituto Paulo Freire com a educação popular e gostaria de colocar uma consideração fazer um questionamento em relação um pouco do que a Sônia falou que é o problema do analfabetismo que não é só um problema do analfabetismo do letramento mas é um problema do analfabetismo político e a gente tem com a pedagogia freiriana e com as propostas freirianas a vantagem extraordinária de não precisar atuar apenas dentro das estruturas escolares então a gente consegue desenvolver projetos de educação por fora das estruturas tradicionais a gente faz a batalha dentro das estruturas tradicionais combate as formas de arcaísmo mas também consegue desenvolver muito projeto pedagógico junto com movimentos associações etc por fora das estruturas escolares e nesses lugares eu acho que a gente tem um papel fundamental a cumprir do ponto de vista do combate ao analfabetismo político nesse sentido em relação a questão da sustentabilidade eu acho que o problema não é de de falta de conscientização de quem comanda empresas por exemplo como você colocou eu acho que eles tem perfeita consciência de que o objetivo deles enquanto empresa é buscar principalmente o lucro e que as questões de sustentabilidade individualmente ficam em segundo plano porque existe a lei da concorrência capitalista e nessa lei da concorrência capitalista quem diminui margem de lucro para investir em sustentabilidade no médio e longo prazo acaba perdendo espaço no mercado então essa questão da sustentabilidade primeiro ela é principalmente uma questão do consumo em ampla escala e da exploração em ampla escala da natureza ou seja principalmente um problema de regulamentação da exploração da natureza e do consumo por parte das grandes empresas a questão do consumo individual da relação individual com a natureza é a parte menor do problema então isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar em segundo lugar as empresas só vão conseguir agir com responsabilidade e com sustentabilidade na medida em que existir uma coação e uma regulamentação por parte dos estados e os estados até então tem se mostrado incapazes e ineficientes para construir mundialmente essa regulamentação porque o mercado e a concorrência são mundiais então do ponto de vista da nossa atividade de alfabetização e conscientização política no sentido também do que a Sheila colocou a gente precisa ajudar a construir as mobilizações e as lutas populares que vão demandar dos estados que vão demandar das empresas por meio das lutas populares a prática da sustentabilidade a prática do desenvolvimento sustentável é um pouco a mesma coisa que aconteceu no século XIX em relação a exploração da jornada de trabalho no século XIX o principal desenvolvimento insustentável era o da jornada de trabalho e foi só com luta popular que se conseguiu mudar essa situação em última instância a luta pela sustentabilidade é uma luta libertadora que faz parte do campo das lutas populares por um novo tipo de relação entre as pessoas por um novo tipo de relação entre a natureza que não passa de maneira nenhuma por mudanças individuais de práticas individuais é uma construção coletiva é uma dimensão coletiva muito bom qual será o polo agora Luiz você não fez nenhuma pergunta foi uma colocação tá perfeito algum polo gostaria de fazer perguntas que no aquele ali é Bahia muito bem na pauta logada oito meu filho quem Rio Grande do Norte isso pois não pode falar então bom nós queremos nos colocar que estamos felizes por participar enquanto peixes deste cardume gostei bastante isso na construção dessa resiliência que é um conceito que a gente precisa ser mais trabalhado mais indicado para que a gente possa ter consciência desse trabalho principalmente na área da educação através dos vários aspectos e gostaria também de pontuar uma questão que eu acho de extrema relevância que é a questão da construção do currículo essa questão da educação ela é pouco pontuada que currículo esse que a gente precisa ter uma vida de igualidade que como Paulo Freire falava e construindo seu legado junto com seus companheiros naquele tempo que vem e construindo a cada dia novos seguidores dessa política a gente queria contar isso com a perspectiva de que nós temos milhões de analfabetos de analfabetos hoje precisamos ser alfabetizados agora nós não podemos esperar mais uma construção que possa demorar uma política que possa ser criada então os movimentos sociais têm um papel importante o projeto do novo Brasil o Instituto Paulo Freire a Petrobras tem um papel muito importante nessa construção e aí do ponto de vista da pergunta eu queria que o professor da Bota ou o outro professor pudesse estar falando sobre a campanha nacional de alfabetização como foi que foi tratada essa campanha no fórum e como é que ela está hoje e como é que ela deve ser como é que ela está acontecendo no Brasil a campanha que o Instituto puxa nesse momento a campanha nacional sobre a alfabetização agora e como é que isso vem para um jeito para que a gente possa estar no Brasil tratando dessa campanha nacional de alfabetização já com uma qualidade grande não só alfabetizar mas alfabetizar na perspectiva de uma melhor qualidade para essas pessoas esses indivíduos esses companheiros cidadãos analfabetos você está dirigindo a pergunta para alguém daqui da mesa para o professor Gadotti está ótimo vou para a Sônia que tocou também nesse som ou para qualquer um deles nós podemos Josileide eu e a Sônia tentar refletir junto eu vejo assim nas falas da mesa nas falas do da plenária aqui e nas falas que foram feitas nos polos e na Tunísia assim uma grande convergência essa convergência se dá nessa junção mesmo do social político e do ambiental a gente percebe claramente não dá para entender como o Emiliano também colocou o social o ambiental sem o social e o político quer dizer são faces do mesmo tema do mesmo problema da mesma questão então no que tange a educação ambiental me parece clara a posição das falas de que não basta nós mesmos mudarmos o nosso estilo de vida para resolvermos o problema do clima o problema do meio ambiente nós precisamos mudar o sistema que produz esse estilo de vida nosso então é claramente o tema nosso está muito bem tratado por todos e é uma convergência da relação socioambiental quer dizer a educação e essa visão socioambiental de justiça socioambiental que não dá para separar é uma observação isso é fruto dessa inteligência coletiva que foi criada aqui nesse debate agora a pergunta da Josia é sobre o analfabetismo é uma vergonha que tenhamos o mesmo número de analfabetos de quando Paulo Freire saiu do Brasil há 50 anos há 50 anos vai fazer 50 anos o ano que vem então para nós isso nos incomoda mas parece que há uma visão necrófila necrófila da educação que é a que foi colocada inclusive pela Sônia de que basta esperar que os adultos morram para que o analfabetismo seja superado essa visão necrófila vem desde desde o Darcy Ribeiro que é um grande amigo nosso que é a grande discordância eu vejo aí ele beijando o Paulo Freire e o Paulo Freire sempre discordava dele nesse tema e que hoje se reproduz que continua se reproduzindo na ideia de que existe uma idade certa para aprender então existe um pacto um pacto pela alfabetização na idade certa então nós estaríamos todos errados aqui porque estamos alfabetizando na idade errada fazendo educação adulta Josi eu vou insistir em Angicos na terça-feira quando celebrarmos os 50 anos da grande experiência de Paulo Freire exatamente disso nós temos que ter um pacto pela alfabetização na idade certa que é a idade do adulto do jovem do adulto e do idoso entende? essa é a idade certa porque a idade certa para aprender é toda a idade agora se o governo é não fala o que é não não o pacto que existe no Brasil pela alfabetização na idade certa tudo bem mas que coloquem com muita energia com muita força e que não descaracterizem a alfabetização quando se insiste apenas na universalização a alfabetização tirando o foco dos analfabetos que ainda estão aí e que tem o seu direito à educação negado duplamente foi negado lá atrás quando eles tinham a idade de 7, 8 anos e está sendo negado hoje de novo então é com indignação que eu falo isso e eu vejo a preocupação lá do Pódio Rio Grande do Norte porque a gente tem visto muito mais o esforço claro de colocar a alfabetização das crianças mas está provado que a própria escola por que continua o analfabetismo por duas razões uma porque a escola não está dando conta e não está dando conta porque não alfabetiza o adulto que é pai ou mãe dessa criança analfabeta então desvaloriza em casa a própria alfabetização e segundo porque a escola não está dando conta de receber aqueles alunos que são alfabetizados e muitos alunos alfabetizados regride o analfabetismo porque se você não usa o letramento a cultura escrita né cultura letrada você regride o analfabetismo e volta a se matricular de novo num outro curso de alfabetização esse é o círculo vicioso da educação brasileira no que tange a educação de adultos nunca nesse país até hoje foi levada a séria a alfabetização de jovens e adultos ainda estamos o governo nos deve a sociedade brasileira nos deve e deve sobretudo esse débito é sobretudo com os analfabetos que estão aí ainda respondendo a pergunta da Josi complementando o que o professor fala há uma emergencialidade sem dúvida nenhuma esses analfabetos não podem esperar que sejam construídas futuramente estratégias a coisa precisa estar acontecendo agora mas não podemos esquecer que isso não se faz de qualquer maneira de qualquer jeito em qualquer lugar com qualquer professor com qualquer material de forma precária é preciso superar a precarização na educação de jovens e adultos por isso a nossa luta é para a formulação de uma política que o governo federal assuma a alfabetização e a continuidade que é a educação de jovens e adultos como política pública e política de Estado que não se acabe a cada novo governo mas que ela só se acabe quando acabar de vez ao analfabetismo eu penso que as duas questões da alfabetização e sobretudo da alfabetização de jovens e adultos e educação de jovens e adultos são tratados no Brasil numa perspectiva equivocada a meta colocada no plano nacional de educação repetida várias vezes de erradicação do analfabetismo são utopias não existe não é possível acabar com o analfabetismo no Brasil por uma simples razão o Brasil se compara em termos de desempenho escolar com os países da OCDE Organização de Cooperação do desenvolvimento econômico nesses países chamados países da velha Europa o analfabetismo é algo residual ou seja é uma pequena franja da população resultado de migrantes imigrantes das pessoas mais idosas que se resolve simplesmente é um percentual pequeno o analfabetismo assim que é tem certidão do nascimento né então eu penso que é equivocada essa perspectiva de erradicar o analfabetismo tem que ser erradicar as condições que levam ao analfabetismo e aí eu penso que uma perspectiva adequada seria tratar a questão da alfabetização de jovens e adultos do ponto de vista de uma ação afirmativa quer dizer foi um direito negado no passado que agora precisa ser restituído a eles e esse direito o Estado tem que reconhecer a sociedade tem que reconhecer eu acho que foi essa perspectiva que permitiu ao Brasil sair vitorioso na luta por cotas por exemplo para afrodescendentes quando a perspectiva era colocada apenas como privilégio como mérito não se avançava na discussão à medida que se colocou o foco no sentido de que essas populações tiveram negados os direitos no passado e era preciso restituir esses direitos aí o sistema de cotas avançou eu penso que a questão do analfabetismo se ela não foi tratada do ponto de vista que a ação era de se bem do ponto de vista da justiça na educação ou da justiça educacional a gente não consegue avançar porque ainda educação alfabetização e educação jovens e adultos ainda é tido como um privilégio e não como um direito muito bem queria combinar com vocês nós começamos 15 minutinhos atrasados queria propor que a gente pudesse ir até medir 15 pode ser? bom tivemos uma pergunta lá respondida agora novamente aqui com vocês quem gostaria de fazer alguma colocação alguma pergunta? até sobre a questão do analfabetismo como vocês disseram que na época que Paulo Freire foi embora o número hoje permanece mesmo mas me corrijam por favor se eu estiver errada que até a questão da definição do que é um analfabeto no Brasil foi mudada há anos atrás o analfabeto era aquela pessoa que não sabia ler e escrever nem o próprio nome atualmente se eu não me engano a pessoa que não sabe desenhar o nome porque eu não chamo aquilo de escrever o nome desenhar o nome não é considerado não entra nesses números todos na questão do analfabeto no Brasil estou errada em relação a isso ou não? esse conceito foi mudando ao longo dos anos passamos por um momento em que era considerado alfabetizado uma pessoa que soubesse escrever seu nome porém hoje considera-se como alfabetizada a pessoa que é capaz não só de ler e escrever de fazer a decodificação do código mas também de usar essa aprendizagem nas suas práticas cotidianas então hoje trabalha-se na perspectiva do letramento onde exige-se muito mais do que a mera decodificação e sim o uso nas práticas cotidianas o uso social daquela aprendizagem vamos lá para os polos de novo qual polo gostaria de fazer alguma pergunta alguma colocação na verdade nossa pergunta já foi respondida durante as colocações e aí eu até já abortei mas eu queria voltar a discursar sobre um aspecto que foi levantado a gente estava conversando aqui com a Ana Paula a colega que está aqui do lado foi levantado que depois de 50 anos não não o reflexo do analfabetismo no Brasil e aí nos seguimos por que é que isso não mudou se varia várias várias vertentes que estavam preocupados em tratar do trabalho até hoje para poder mudar e a gente entra em várias situações e a gente não se ou obviamente só uma a e o seguinte a gente faz todo um esforço para alfabetizar mas na mesma proporção para poder educar e alfabetizar nascem duas três num momento onde a família não tem uma que proporciona essa disparidade então como o professor falou que precisa mudar quais são as definições que levam a essa humanidade precisa trabalhar com comitante com a ação com lucro porque senão a nossa reflexão vai ser a mesma na mesma proporção vai mudar vai continuar na mesma proporção era essa reflexão que a gente que a gente já tinha já tinha sido respondida durante o demão tá ótimo então obrigada nós não tivemos a participação de Sergipe eu vou passar aqui para o público presente de novo depois se Sergipe quiser fazer alguma pergunta tá bom passar para cá então alguém gostaria de mais alguém gostaria de fazer alguma colocação alguma pergunta eu quero dividir uma você está com o microfone pode pode bom melhor assim eu trago uma pergunta para dividir uma situação que a gente está vivendo a gente está falando aqui de mudanças e tal e tal e a gente falou de política pública tem se tratado aqui mais em âmbito federal as políticas nacionais mas eu acredito sempre que as questões no local elas acabam dando um espaço maior de luta de articulação de troca de ideia e de proposição de política pública veja assim qual que é a angústia eu sou educadora há muitos anos desde a minha juventude até por conta de condições sociais que a gente tinha que se envolver com as questões para tentar mudar e atualmente eu recebo um convite para me tornar assessora parlamentar de um vereador nessa cidade um vereador que tem feito constantes consultas a Raquel Trajber e que a gente fica ali sem saber exatamente primeiro lugar as limitações que tem um parlamentar a gente pode fazer propor leis às vezes não passam são 55 vereadores e às vezes dois, três, meia dúzia como foi o caso da inspeção veicular essa semana apresentam substitutiva a maioria não vota a favor não passa as galerias vazias que foi um susto para a gente a gente achou que a população se apropriasse mas por ser um tema inclusive ligado à questão de mudança climática e a participação foi quase nula e aí eu pergunto para o coletivo e eu sei que essa resposta provavelmente não sai hoje mas o que de fato a gente pode fazer em termos de política pública municipal e o que a gente pode ter de pressão da população e dos movimentos socioambientais para que por exemplo questões como as apresentadas hoje da educação de jovens e adultos a questão da educação para as mudanças climáticas como é que a gente pode através de um mandato que apresente e às vezes 54 são contra uma proposta desse tipo como é que a gente pode usar a força da organização popular e vou usar ali o desenho muito interessante da questão do cardume para que isso aconteça se não é mais uma lei que se propõe provavelmente não passa porque se a maioria não vota não passa e como é que a gente pode obter desse movimento que está aqui hoje das organizações e dos educadores e educadoras que estão aqui sugestões para que um mandato que se quer participativo um mandato que tem o pilar da sustentabilidade socioambiental como eixo a gente possa conduzir isso a alguma coisa real aqui em âmbito municipal é uma pergunta que não precisa ser respondida agora pode ficar para reflexão que bom pode sim tem tem duas um no público aqui e o eu a frente de batalha que eu aceitei enfrentar que eu me referi a ampliação do direito à educação pelo entendimento de que os déficits educacionais no Brasil são tão gigantescos que não dá para jogar toda a responsabilidade só nas costas da escola pública tá e mais eu acho que a escola pública brasileira ela tem uma característica diferente da escola pública no resto do mundo que a escola pública brasileira não cumpre só funções didático-pedagógicas foi uma reivindicação da classe operária na construção do segundo governo de Getúlio Vargas quando se negociou o pacto da participação dos trabalhadores no jogo político que a escola pública atendesse também as necessidades dos filhos da classe trabalhadora então a escola pública brasileira ela cumpre uma função social que por vezes ela é mais relevante do que a função didático-pedagógica quando colocamos nos pratos dos dois pratos da balança as funções sociais as funções didático-pedagógicas me parece que as funções didático-pedagógicas culpa mais espaço mais tempo da escola do que as funções didático-pedagógicas então a impressão a avaliação ruim que se faz do desempenho escolar ela não é também um retrato fiel da escola e mais nós não temos sequer indicadores do que são essas funções sociais da escola nós não contabilizamos o que a contribuição da escola pública na redução da mortalidade infantil na questão da melhoria do saneamento básico na questão da habitabilidade na questão enfim diversas outras funções que não são didático-pedagógica e não temos avaliação disso eu penso eu trabalho com essa ideia de que se a gente tivesse indicadores de avaliação que permitisse mensurar essa função social da escola todos nós teríamos orgulho da escola pública brasileira eu acho que sim e depois ampliar as fronteiras da educação significa também lidar com o conceito mais amplo de educação que hoje está reduzido a ensino o que é mal avaliado é ensino e não é educação educação se faz em todas as outras esferas públicas e privadas da vida e não apenas dentro da sala de aula com a mediação de professor ontem foi aprovado no Congresso na Câmara de Comissão de Trabalho do Congresso Nacional um projeto de lei que regulamenta a função do educador social como profissão no Brasil isso é uma luta é uma insistência nossa segunda-feira abre o prazo de cinco audiências para apresentação de emendas a esse projeto de lei é uma reivindicação nossa porque tantos outros agentes educacionais desenvolvem funções pedagógicas fora da escola fora da sala de aula agora porque eles não tem formação pedagógica porque eles não estão organizados em categoria porque eles não seguem o currículo se diz que o que eles fazem não é educação então o educador popular o social comunitário e o sociocomunitário tem um papel exerce uma função importante na sociedade e o trabalho que ele faz é dito que não é educação então isso eu considero uma estratégia no sentido de ampliar o direito à educação quer dizer ampliar o sentido a compreensão do que é educação que ela se faz em tantos outros espaços e todos nós somos agentes potencialmente pedagógicos dessa educação passar para a Juliana Fosseca aqui do IPF boa tarde já a todos e a todas eu acho que resumindo um pouco essa fala de mobilização e não tentando responder a algumas perguntas mas muito mais tentando contribuir com a mobilização relembrar que a gente já está num movimento de conferência nacional de educação que é o momento de articulação vamos dizer assim oficial para que os governos que o governo nacional ouça os anseios da população estão abertas já as chamadas o fórum nacional já abriu os trabalhos os municípios tem até municípios e etapas intermunicipais até maio junho de 2013 para se mobilizar os estados devem fazer suas conferências até setembro de 2013 e mandar as contribuições para a etapa nacional que vai acontecer em fevereiro de 2014 diante disso e participando da organização do fórum estadual de educação e de toda a força para que haja um fórum municipal de educação aqui em São Paulo com Sheila e todo o grupo que está mobilizando desde o plano municipal de educação da cidade de São Paulo com uma comissão executiva nós percebemos grande dificuldade em mobilizar ainda né mas o espaço está aí se por um acaso acontecer como aconteceu no plano passado que o governo fez um plano que não condizia com o que saiu na discussão a pressão popular por outros espaços como disse o Emiliano foi lá organizou os parlamentares e apresentou cerca de 3 mil emendas que não é pouco ou seja o plano que está aí não foi o plano que nós população construímos então por favor queremos ser ouvidos e agora é mais um momento de mobilização de espaço para que a gente possa organizar né os nossos grupos as nossas propostas para que educação queremos né assim como Antônio falou da questão do currículo que está produzindo cada vez mais crianças analfabetas né diante da da distância que tem nas relações entre os adultos e as crianças e não só entre os adultos e as crianças será que essa educação que está sendo oferecida para a criança para o jovem para o adulto está sendo significativa para a transformação social né eu acho que essa é a grande pergunta do currículo na atualidade e não só falar de currículo mas numa perspectiva mais ampla pensando que tudo perpassa financiamento perpassa condições de trabalho dos trabalhadores perpassa a estrutura da escola o momento de falar é agora o momento oficial vamos dizer assim de escuta dos governos é agora né então a gente tem tempo ainda apesar de estar corrido de organizar conferências livres de mobilizar a população para participar dessas conferências registrar e juntar mais peixes nesse cardume como disse o Roberto da Silva né porque um peixinho só é facilmente devorado nesse tubarão agora é 3 mil peixinhos tentando uma uma emenda tentando emendas num plano nacional que não condizia ainda demonstra a força que a gente tem então é mesmo diante desse cenário tão complexo que a gente tem de mobilização hoje de mudança na mobilização né todo mundo votando pela internet para o Renan Calheiro sair e quantos foram lá em Brasília fazer barulho né quantos cardumes foram presencialmente lá como alguns guerreiros foram para tirar o né a pessoa do cargo lá na Comissão de Direitos Humanos né então alguns poucos guerreiros foram presencialmente agora será que só pela internet da conta né assinar pela internet da conta ou a internet é para momentos como esse que nós estamos aqui hoje com o Brasil né todo estávamos com a Tunísia até há pouco para refletirmos mas na hora de fazer tem que ser presencial então a Conay está aí os fóruns municipais estaduais estão sendo cobrados né os governos para instituírem os seus fóruns então eu acho que vamos agarrar com unhas e dentes essa essa possibilidade de entre aspas oficialmente sermos ouvidos é isso obrigada então a gente tem uma última pergunta dos polos do Mova que acho que faltou foi Sergipe não é isso? Oi Oi me ouve? Sim muito bem então falou-se de participação de mobilização social falou-se sobre compreensão do conceito de educação e de analfabetismo e o que eu tenho percebido ao longo dos anos em se tratando de Brasil é que há de ter um movimento de vazamento de alguns espaços de participação social inclusive de alguns movimentos sociais e aí eu trago aqui mais um questionamento relacionado a quais caminhos de fato tem apontado para contribuir com a superação do desafio da radicão dos índices de analfabetismo no Brasil e no Nordeste quando o diálogo em algum momento ele está esvaziado e também há um esvaziamento no diálogo entre educação e outras políticas públicas principalmente em alguns casos que sequer existem deu para compreender? Você dirige essa pergunta a alguém específico? Ao professor Roberto 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 eu acho que na questão da erradicação do analfabetismo eu acho que acontece um pouco o que tem acontecido na educação especial em nome da inclusão de todas as crianças portadoras de necessidades especiais na escola pública se levou para a escola algumas crianças que têm chances mínimas de escolarização crianças com comprometimento por um motor grave em que ela se beneficia da socialização mas não da escolarização propriamente dita então sobretudo na alfabetização de jovens e adultos Angíaco vai fazer 50 anos eu acho que a população há 50, 50 anos que era analfabeta naquela época continua analfabeto eu tenho como exemplo os pais os parentes da família da minha esposa que são todos do sertão da Bahia todos eles tem mais ou menos essa idade acima de 60 anos e não obstante a estrada até morando com a gente vieram para cá analfabetos agora o fato de ser analfabeto não inviabilizou a vida dessas pessoas a maioria desses senhores e senhoras de 60, 70 anos criaram 8, 10 filhos tocaram suas roças construíram suas casas então aquilo que a Juliana havia dito nós também cobramos um esforço de escolarização de segmentos da população talvez nessa lógica do conformismo de também submetê-los a uma lógica da sociedade letrada como se isso fosse pode ser um valor fundamental para a nossa geração para a geração mas para a geração deles não sei se o domínio do código escrito é tão fundamental assim talvez assim como temos a versão da alfabetização política talvez a população rural talvez eles precisassem de um outro tipo de alfabetização voltada para decifrar que eles já fazem bem os sinais os indicadores os indícios que conformam a sua própria atividade na agricultura no campo na pecuária na pesca na coleta nas florestas e assim por diante ou seja é possível colocar o conhecimento a serviço dessas pessoas na forma que eles precisam e não como uma forma de imposição na educação de jovens e adultos tem uma faixa aí do jovem e adulto 18 a 21 anos eu tenho de alguma forma eu tenho sugeridos para eles em vez de ter a preocupação de obedecer um mandamento de se matricular na escola vai viver a vida vai experimentar diferentes situações quando você se apropriar da cultura do mundo aprender a fazer leitura da realidade volta para a escola para a escola certificar os seus saberes ou seja para essa faixa intermediária não é ir para a escola para aprender é ir para a escola para a escola certificar o saber que ele constituiu no mundo da vida eu acho que se é um movimento contrário a essa lógica nos daria uma perspectiva um pouco mais realista se a gente conseguir dimensionar quem é que efetivamente precisa ser alfabetizado no país aí eu teria na faixa de 6 a 15 anos é inadmissível no Brasil hoje ter crianças analfabetas nessa faixa até 15 anos de idade é inadmissível certo? porque isso viola todos os nossos tratados e convenções viola o direito à educação aí eu acho que é possível dimensionar a ineficácia das políticas no alcance a essas populações na faixa de 18 a 21 a 21 anos que é ainda a geração do estatuto da criança e do adolescente eles perderam um tempo que a escola não vai conseguir recuperar perderam um tempo que a escola não vai conseguir recuperar e na faixa extrema lá acima de 50 anos talvez as necessidades de alfabetização sejam outras que não a decodificação de códigos e símbolos escritos então eu acho que são diferentes estratégias para diferentes segmentos a alfabetização não é uma imposição única e universal para todo mundo eu acho que tem necessidades e necessidades muito bem bom acho que a gente pode encerrar então todos os polos do Mova conseguiram falar estou certa todo mundo conseguiu fazer alguma pergunta acho que agradecer oi? Mari Galvão Mari? Oi Mari Oi você quer dar um alô? Eu peguei o finalzinho da fala do Roberto da Silva e assim é sempre muito bom ouvir o falar um abraço para todos um abraço então acho que agradecer a participação de quem está à distância eu acho que foi uma experiência bastante interessante nós nos sentimos muito próximos aí de vocês esperamos eu só queria falar um pouco e essa experiência muitas outras vezes muito obrigada pela participação de vocês tá bom? e muito obrigada pela participação de todos vocês que vieram aqui conosco hoje tá? foi um prazer recebê-los e a gente espera também vê-los outras vezes encaminharemos convites pela lista de e-mails tá bom? obrigada pela presença tchau 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 tchau